Autoridades presentes, senhoras, senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. Nos termos do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, estamos dando início a esta audiência pública requerida pela bancada do Oeste. Esta audiência tem por objetivo discutir as liberações dos recursos destinados à recuperação e implantação de rodovias estaduais, as chamadas SCs, localizadas no Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste de Santa Catarina. Essas rodovias são extremamente importantes para o transporte entre os municípios da região, sendo rotas com circulação de veículos pesados, por se tratar de região considerada potência no agronegócio e por onde as produções são escoadas para o litoral catarinense e para os portos. Senhoras e senhores, para compor a mesa de autoridades, convidamos o excelentíssimo senhor coordenador da bancada do Oeste, deputado estadual Marcos Vieira, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma boa audiência a todos. Obrigado, bom dia. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Uma alegria muito grande, um prazer muito grande de estarmos aqui outra vez na cidade de Concórdia, mas hoje para tratarmos de assuntos extremamente importantes. Mas, para tanto, eu convido para tomar assento neste palco, Sua Excelência, o deputado Leodice Sareta, por gentileza, deputado Leodice Sareta. Também, Sua Excelência, deputado Edilson Massoco. Ainda, Sua Excelência, deputado Maurício Cudilac, por gentileza, deputado Maurício. Também, o deputado Altair Silva, por gentileza. Também, Sua Excelência, deputado Jair Mioto. Também, uma alegria muito grande e uma presença muito esperada, o nosso colega deputado e hoje secretário de Infraestrutura, Jerry Comper. Convido também, para fazer parte da mesa, o prefeito anfitrião, Rogério Pacheco. É claro que também temos que convidar aquele que, por seis vezes, exerceu o mandato na Assembleia Legislativa. Quem é? Marciço Pelsa. Representando todos os vereadores presentes, convido o presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, Fábio Ferri. Aqui está o Fábio. Nós também vamos convidar mais dois prefeitos dos extremos. O prefeito Kiko Canali, de Seara, faz favor. E o prefeito Almir Benjamini, o Billy, da cidade de Piratuba. Os três prefeitos aqui presentes representam os demais prefeitos, que é o prefeito Marcelo Baldeceira, da cidade de Pira, o prefeito Nilvo Dorini, de Capinzal, o prefeito Luciano Altenhofen, de Chavantina, o prefeito Dilani, o Fuminho. E ele, presidente da Malki. Então vamos fazer o presidente da Malki, o Fuminho. Vem para a mesa, Fuminho, por favor. O prefeito de Peritiba, o Paulo José, também a prefeita de Arabutã, Aliane Schmidt, o prefeito de Pumirim, Hilário Refate, e ainda também o prefeito de Erval Velho, Severino Schmidt, e também o prefeito de Jabará, o Freitas. Todos sejam todos bem-vindos. Também convido para fazer parte da mesa o Eduardo Cavalli, que é gerente de fiscalização de obras da Secretaria de Instrutura. Convido para fazer parte da mesa o vice-presidente regional da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, da FACISC, Milvo Zancanaro, neste ato representando o Sérgio Alves, presidente da FACISC de Santa Catarina. Também o vice-presidente da FACISC do município de Concórdia, Álvaro Luiz de Mendonça, neste ato representando o Mário César de Aguiar. Seja bem-vindo. Vocês não observaram, mas agora eu observei. Falta mulher aqui, né? Na mesa, né? Vamos convidar a prefeita do município de Presidente de Castelo Branco, a Neiva Tonielo, por gentileza, Neiva. Também o presidente da Associação Empresarial do município de Concórdia, o Cláudio Redim. Cláudio, por favor. O vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Santa Catarina, o Paulo Simeone. E ainda o presidente do Sindicato da Construção Civil, Sinduscom, o André Pagotto. Senhoras e senhores, sintam-se todos, são diversas autoridades, dezenas que estão aqui presentes. Tem mais dois, três lugares aqui na frente, por gentileza, quem quiser vir aqui para frente. Sintam-se os demais vice-prefeitos, todos vereadores, todos eles autoridades, secretários municipais, todos eles citados. Nós temos uma audiência pública relativamente longa, são 10 horas da manhã, nós queremos levar essa audiência pública até por volta de 11h30, 11h45. E a dinâmica será da seguinte forma, os deputados farão a sua manifestação, por primeiro, depois os três prefeitos, o prefeito Rogério Pacheco, o prefeito de Piratuba, o Billy, e o prefeito de Seara, o Kiko. Vamos passar um vídeo sobre a situação de algumas rodovias, não de todas, mas de algumas. Em seguida, o secretário Jerry Comper fará a sua apresentação. E após isso, vamos abrir ainda inscrições para todos vocês. Mas a bancada do Oeste, além dos deputados que aqui estão, deputado Jair Biô, deputado Edilson Assouco, deputado Maurício Kudilak, deputado Sareta, deputado Altair Silva, e esse deputado, também nós temos, e eu trago o abraço dos outros deputados que fazem parte da bancada do Oeste, mas que, infelizmente, não puderam comparecer. O nosso presidente, deputado Mauro de Nadal, está presidindo uma audiência pública na cidade de Blumenau. Então, trago o abraço do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do deputado Fabiano da Luz, da deputada Luciane Carminati, do deputado Nilson Belanda, e também do deputado Padre Pedro Baldeceira. A bancada do Oeste, ela foi constituída a partir de fevereiro de 2019, com intuito único de elaborar pautas de grande importância para a sociedade do nosso grande Oeste de Santa Catarina. E a pauta é extensa. De lá para cá, todos nós estamos trabalhando com muito afinco, com muita dedicação, com muita transparência, tentando ajudar a resolver grandes e graves problemas. O tema de hoje, realmente, é a questão das rodovias estaduais, que nós vamos se atender um pouquinho mais na frente. Mas nós temos outros itens de pauta que estamos trabalhando. E nós fizemos questão de levar ao conhecimento de todos vocês, com o intuito de botar nas suas cabeças aquilo que está sendo feito em favor da nossa população. Por exemplo, um item de pauta é a substituição das redes de energia elétrica monofásica que me fazem trifásica. Isso tudo começou há alguns anos atrás por um ou outro deputado, que infelizmente não avançou muito, mas foi a partir do instante em que os deputados se agregaram em torno de uma bancada, que é a bancada do Oeste, começou a andar esse processo. E ainda quando da tramitação de um projeto de lei de origem governamental, solicitando autorização para que a Selesc pudesse contrair um empréstimo internacional de um bilhão e 100 milhões de reais, nós, deputados, fizemos uma negociação com a presidência da Selesc, a diretoria da Selesc, de que nós autorizaríamos um empréstimo desde que parte desse recurso fosse investido na substituição de redes monofásica e bifásica em trifásica. E foram investidos até hoje, o ano passado, desculpe, 180 milhões de reais. E, graças a Deus, o governador Jorginho Mello também campou e está dando continuidade a esse programa de substituição de redes de energia elétrica monofásica e bifásica em trifásica. E já destinou cerca de 40 milhões de reais para, no seu governo, começar a investir nos primeiros 500 quilômetros. Mas que é completamente insuficiente. Mas ainda temos muitos anos pela frente. Precisamos, sim, de rede de energia elétrica trifásica. Não só para os pequenos e médios municípios que precisam trair empresas, mas, sobretudo, para as propriedades rurais que precisam agregar valor nas suas propriedades. É muito importante. Nós temos também um outro programa que iniciou com a bancada do Oeste, é a construção de grandes sistemas de armazenamento de água. É cisternas, açudes ou outros sistemas de armazenamento de água. Captação de água de chuva. Infelizmente, o nosso produtor rural não tem a cultura de armazenar água. Nós temos bons períodos de chuva em Santa Catarina, mas, infelizmente, quando a seca chega, ela pega todo mundo de surpresa. E aí é um corre-corre. Aluga caminhão-pipa, até do mesmo agencial. Mas nós, da bancada do Oeste, nós queremos avançar e estamos avançando. E nós conseguimos, no governo passado, a liberação de 200 bilhões de reais no ano de 2021 e 2022, que foram aplicados por intermédio de um programa implantado pela IPAG, com acompanhamento da Secretaria de Estado da Agricultura, para exatamente fazer a captação de água nas propriedades rurais. e tínhamos o compromisso de 2023, também, de mais 100 milhões de reais. Inclusive, o deputado Atai Silva, na época, era o secretário da Agricultura, e ele colaborou muito na formatação desse projeto. Então, está em andamento. Ainda, atenção aos hospitais, aos grandes hospitais do nosso Grande Oeste. Nós, numa primeira etapa, nós estamos adotando o Hospital Regional de Chapecó com equipamento de última geração e agora a bancada do Oeste fez uma emenda de 7 bilhões de reais para comprar o aparelho de ressonância magnética e nós vamos dar atenção aos outros hospitais. Já começamos a dar atenção aos outros hospitais, como o Hospital Santa Teresia de Joaçaba, o Hospital São Francisco aqui de Concórdia, o Hospital São Paulo de Sanxerê, o Hospital São José de Maravilha e o Hospital Regional de São Miguel do Oeste. Também, nós temos a questão da privatização da duana do Porto Seco de Edirice Serqueira, muito importante para todos nós. Nós temos diversos portos marítimos, Santa Catarina é o estado que mais porto marítimo tem, mas nós temos um único porto seco que é Edirice Serqueira, que hoje ainda não está devidamente preparado para grandes projetos de importação e exportação por aquele porto. a bancada do Oeste trabalhou muito, muito pela sua privatização, foi feito um grande acordo das criatistas da fazenda com a Receita Federal, Polícia Federal, Ministério da Agricultura e o edital foi lançado e ganhou uma empresa que já está fazendo um novo pátio de estacionamento do porto de Edirice Serqueira numa área de construção de aproximadamente 80 mil metros quadrados. E lá nós vamos ter a oportunidade de ter a condição de passar num primeiro momento mais de 5 mil carretas por mês no porto de Edirice Serqueira fazendo importação e exportação. E nós ainda, deputados da bancada do Oeste, aprovamos para aquele porto de Edirice Serqueira um incentivo fiscal para que todas as empresas que quiserem importar e exportar por Edirice Serqueira possam obter esse benefício. E isso fez com que o porto de Edirice Serqueira aumentasse consideravelmente. E com essa privatização, grandes empresas de logística vão se instalar ao entorno do nosso extremo oeste do noroeste com o sudoeste do Paraná. E em razão do aumento de capacidade que passará a ter Edirice Serqueira, nós da bancada do Oeste também já começamos a trabalhar pela criação do porto de Paraíso no final da BR-282, ou seja, Chapecó, São Miguel do Oeste e Paraíso. E de Paraíso até Buenos Aires já está todo o trecho pavimentar, são cerca de 1.300 quilômetros. Então, se esse sonho se concretizar, nós vamos ter aí dois pós e fazer com que possa vingar a rota do milho. Ao invés de trazermos o nosso ouro para a agroindústria do centro-oeste do Brasil, nós poderemos ter a possibilidade de trazer o milho do Paraguai, diminuindo de 1.500 quilômetros para cerca de 500, 600 quilômetros de distância e o frete baratear praticamente dois terços. É a redenção da agroindústria se nós trouxermos o milho do Paraguai. e o Paraguai produz milho suficiente para atender Santa Catarina. A bancada do oeste também, em razão do aumento da produção de leite do nosso estado, pois nós passamos a ser o quarto produtor de leite, a nossa atenção também foi no sentido de construir um laboratório do leite. e a cidade escolhida foi a cidade de Pinhozinho, tendo em vista a Universidade Pública Aldeste, que lá está instalada, com dois cursos de engenharia, engenharia de alimentos e engenharia química. E o reitor Barreta cedeu o terreno, fez o projeto de engenharia, o prefeito Sena concedeu o avará e nós da bancada do oeste fizemos uma emenda de 20 milhões de reais que foi liberado os recursos para a construção do prédio. Um prédio de 4 mil metros de construção que vai servir será transformado talvez no melhor laboratório do leite do Brasil. E quero aqui levar o conhecimento de todos vocês que o secretário da Fazenda Cleverson Sievert também já tem conhecimento e autorizou e autorizou ao DESC a liberação dos 30 milhões de reais que a bancada do oeste também fez no orçamento do ano passado que está vigorando esse ano para a compra de todos os equipamentos. Então queremos crer que até março do ano que vem nós teremos um dos melhores laboratórios do leite funcionando aqui em Santa Catarina. Nós também uma notícia muito importante para os prefeitos vice-prefeitos e vereadores secretários municipais de saúde nós de há muito tempo estamos lutando pela liberação de recursos para os consórcios intermunicipais de saúde os prefeitos sabem disso que a média alta complexidade não é competência deles mas infelizmente a população hoje não sabe distinguir o que é competência do estado da união e do município e quando fica doente o primeiro nariz que ele encontra para apontar o dedo é o do prefeito é o do vice-prefeito é o do vereador enfim de quem está na comunidade e de há muito tempo a bancada do oeste vem trabalhando na solução desses grandes problemas um passivo até então existente era de cerca de 125 milhões de reais do estado para com os consórcios intermunicipais de saúde e foi por intermédio da bancada do oeste fazendo as emendas no orçamento do estado que nós conseguimos a primeira liberação de recursos em 2021 e de lá para cá está sendo liberado e esse ano a secretária Câmara Zanotto num gesto extremamente importante esteve na Assembleia Legislativa participando do lançamento da frente parlamentar em favor dos consórcios intermunicipais ela anunciou e já pagou dos 40 milhões previstos para esse ano já pagou 30 milhões de reais para os consórcios intermunicipais de saúde então todos estão recebendo recursos esses que os prefeitos vão reinvestir na saúde de cada uma dos seus cidadãos então muito importante tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa para regularizar essa situação ou seja trazer para dentro dos consórcios intermunicipais de saúde o estado para que junto o estado por intermédio da secretaria do estado da saúde junto também com os consórcios possam decidir a destinação desse recurso então é muito importante é também uma outra situação que nós estamos cuidando e que vamos avançar e que temos já uma reunião marcada dia 14 de junho é o aumento dos voos Chapecó Florianópolis Chapecó nós temos saindo de Chapecó para São Paulo cerca de 8 a 9 voos diários infelizmente para a capital somente um voo nós estamos em contato com as companhias aéreas a TAM a Latam a Gol a Azul e a primeira que aceitou a fazer uma reunião conosco foi a Azul está marcada uma reunião na Assembleia Legislativa com o secretário da Fazenda o secretário Cleverson o secretário Beto Martins de Portas Aeroportos e Ferrovias dia 14 13 horas na Assembleia Legislativa com a diretoria da Azul para verificar o que se pode fazer no sentido de termos mais voos então são pautas como essa de grande repercussão do nosso grande oeste que a bancada está cuidando e tentando solucionar nós agradecemos a todos os secretários de Estado e também agradecemos o governador Jorginho Mello de ter abraçado grande parte dessa pauta e está dando continuidade então vamos a nossa pauta principal que é a questão das rodovias estaduais as famosas SCs nós temos trechos extremamente críticos que praticamente a traficabilidade é muito precária nós temos trechos ainda que precisam de pavimentação e que infelizmente não tem mas vou citar aqui alguns vou me ater a todos não tenho condições de citar todos porque senão nós vamos se alongar muito o trecho da SC283 no primeiro momento que liga com o quadro Arabutã depois o trecho de Arabutã Itaceara nós temos a SC155 que liga Itá Seara Chavantina Xancherê nós temos a 154 que liga Itá até aqui o entroncamento da 283 depois das 283 a 154 pavimentada mas que precisa ser recuperada até Arabutã Arabutã e Pumirim e depois a pavimentação também da SC154 de Pumirim até Vagião na divisa com Faxinal dos Guedes nós temos ainda a recuperação Joaçaba Lacerdópolis Ouro Capinzal está em situação crítica Capinzal até Piratuba de Piratuba nós vemos a Ipira Peritiba passando pela entrada de Alto Bela Vista vindo até o entroncamento com a BR 153 nós temos ainda o acesso Jaborá Catanduvas nós temos a rodovia que foi recuperada há 6, 8 anos atrás ligando Concórdia até Jaborá foi finalizado também com apoio da bancada do oeste a pavimentação de Jaborá até Cidade de Ouro a 467 precisa ser pavimentada o trânsito final da 467 que liga o distrito de Santa Helena Joaçaba até a altura da a ervateira Tertúlia é muito importante é um novo acesso a BR 282 além de outras importantes rodovias que temos no nosso grande oeste já realizamos audiências públicas na cidade de Chapecó realizamos na cidade de Pinholzinho hoje Concórdia e agora tarde nós vamos realizar na cidade de Caçador e o secretário Jerry Comper tem sido didático junto com o Cavalho que a sua assessor e ele nessas duas primeiras audiências ele assumiu alguns compromissos e que nós esperamos dentro de breve ter iniciado a execução desse compromisso então eu vou iniciar a fala dos deputados e quero iniciar com o deputado Neudir Sareta deputado Neudir Sareta eu vou assinhar com a palavra muito bom dia a todos e a todas que estão presentes nessa importante reunião em nome do nosso coordenador da bancada deputado Marcos Vieira cumprimento todos meus colegas deputados deputado Sopelsa deputado nosso presidente e a todos os representantes aqui da Secretaria da Infraestrutura em nome do deputado secretário Gerri sinto-se enfim todos cumprimentados prefeitos, prefeitas vereadores eu vou estou sendo bem rápido aqui porque nós temos uma pauta grande e depois a tarde já tem outras audiências e outros compromissos eu queria me apropriar de uma boa parte do discurso do deputado Marcos Vieira porque isso nos facilita aqui dispensa a nós todos deputado Maurício deputado Mazoco de repetirmos aqui a pauta principal da nossa bancada do Oeste em relação a temas importantes como por exemplo a energia trifásica semana passada ainda estávamos em audiência pública em Chaxim São Miguel do Oeste tratando disso e também a citação das rodovias eu acho que o Marcos aqui citou quase todas as que estão mais aqui no nosso entorno enfim complementando com algumas outras que precisam de melhoria nós eu queria destacar aqui o seguinte cada vez que vinha um governador aqui nos últimos anos em Concorde e essa reunião não é para falar desde governador mas é para historiar um pouco Concorde colocava como prioridade a recuperação e revitalização entre outras questões de rodovias regionais vou citar uma a SC 283 Concorde Seara Chapecó e era jurado de pé junto que estaria feito e etc e tal e foi no último governo o governo Moisés que finalmente se deu início a essa recuperação com dois trechos foi fatiado em quatro pedaços assim como a 283 para lá de Chapecó também deputado Altair tem mais uns trechos e essa só lembrando que ali é a rodovia que mais passa proteína animal em Santa Catarina então uma rodovia de 50 anos não tem como a gente pensar em qualquer outra coisa que não seja uma recuperação de revitalização com aumento de capacidade de tráfego com terceiras pistas com resolver o problema das curvas os caminhões de hoje não são os mesmos de 40 anos atrás eu sei que isso tem custo daqui a pouco alguém pode dizer olha mas vamos só dar uma recapiada aí que vai ficar bom o asfalto isso não vai resolver então assim que não não tem outra alternativa que não seja revitalização completa com aumento da capacidade de tráfego então eu quero reforçar bastante porque nós estamos aqui em Concórdia e essa rodovia não tenha dúvida que tem sido historicamente o grande gargalo aqui para a região das agroindústrias se formos depois ali para o baixo vale do Rio do Peixe está aqui o prefeito de Capinzal aí o Capinzal a Piratuba esse trecho também lamentável se pegarmos outro pedaço de rodovia mais curta inclusive de um custo menor prefeito Freitas ali de de Jabourá Catanduvas que também estava licitado e que tem discussão inclusive agora sobre mudança do pavimento que ia ser feito enfim nós poderíamos ficar aqui talvez falando quase uma hora repetindo um pouco o que vocês também estamos cansados cansados de ouvir o que a gente quer transmitir secretário Jerry porque vossa excelência assumiu agora e tem uma disposição muito grande o Jerry desde que era chefe de gabinete da presidência da Assembleia Legislativa do ex-deputado já nos eram já era para nós um ponto de referência e agora como secretário muito mais ainda então deputado Marcos a gente tem uma expectativa positiva a gente sabe que tem questão de custos tem dificuldade financeira para isso é evidente que tem mas é preciso que definitivamente o Estado tenha esse plano de recuperação dessas nossas SECs que encontram esse Estado lamentável então nós estamos confiantes inclusive que essas audiências públicas dê um novo impulso para a gente de fato ver essas recuperações serem executadas então para não me alongar deputado Marcos é essa a minha intervenção e a minha expectativa que a gente possa de fato ver esse plano de recuperação das rodovias catarinenses em andamento muito obrigado antes de passar a palavra ao deputado Edilson Massouco só para fazer um registro de quanto está sendo importante essa audiência pública nós temos aqui presente cerca de 50 vereadores 15 prefeitos 7, 8 vice-prefeitos além de inúmeras representações de entidades empresariais sindicais enfim a imprensa presente então é muito muito importante essa audiência pública deputado Edilson Massouco Edilson Massouco por gentileza quero citar também me permite deputado Edilson o prefeito Catanduvas Dorival o prefeito Neudi de Lindóia do Sul o prefeito Elton de Alto Bela Vista inicialmente saudar aí o coordenador da frente que está aqui para a audiência pública colega deputado Marcos Vieira e se me permita Marcos eu quero saudar todos os demais deputados em seu nome saudar o prefeito aqui de Concórdia Rogério Pacheco em seu nome cumprimentar todos os demais prefeitos que aqui se fazem presentes cumprimentar o presidente da Câmara de Concórdia Fábio Ferri que aqui se faz presente em nome dele saudar todos os vereadores suplentes de vereadores saudar de uma forma muito especial todas as entidades representativas aqui já citadas pelo protocolo e em especial aqui o saudar o Gery nosso secretário de infraestrutura que aceitou esse desafio de estar presente próximo de vocês para explicar tudo aquilo que o governador vem fazendo também cumprimentar aqui o sempre deputado Marcio Sopelsa eu digo para vocês o seguinte aqui tem muitos prefeitos e todo prefeito todo gestor ele tem um tempo quando ele assume para organizar a casa desde a construção do secretariado desde fazer uma auditoria para ver o que está recebendo porque errança é aquilo que você recebe e aquilo que você entrega isso demanda de um tempo não é que o Jorginho tenha esquecido o governo do estado as rodovias as escolas na saúde mas um governo que faz gestão pública que faz do pouco bastante e que faz mais com menos ele precisa ser organizado e para se organizar tem que ter início meio e fim assim que o governador assumiu se deparou com um monte de licitação e aqui eu quero falar das rodovias as licitações passaram a ocorrer da veste das eleições até as eleições foi contratado 1.7 bi de obra de revitalização para fazer rodovia mas chegou no final de dezembro tinha pago apenas 200 milhões de reais ou seja menos de 2% e dinheiro não brota em pé de funcho o governador contratou um empréstimo agora de 1.5 bi para revitalizar todas as rodovias porque nós estamos aqui numa região mas se nós andar de videira caçadora até de unísio nós vamos ter que escolher o buraco para cair dentro apesar de ser o sexto estado de arrecadação do brasil nós temos esses problemas que são antigos recorrentos quando eu era vereador em 2012 eu já convivia aí fazendo audiência para frente para trás para cima mas o que o menos o governador quer é achar justificativa choro desculpa é para isso que ele foi eleito é para fazer olhando para frente para cima não achando culpados vai ser um governo de entrega de resultado mas um governo verdadeiro nós temos que falar a verdade vocês acham mesmo que isso vai ser resolvido tudo da noite para o dia vocês que são prefeitos principalmente vocês que são prefeitos vereadores prefeitos quando vocês assumem eu sei que a dor está grande todos nós sofremos para ter traficabilidade agora vai ser construído de uma forma que ninguém se responda na frente e com responsabilidade faltou responsabilidade sim aqui mesmo a 283 a obra iniciou mas com 2% então a gente está aqui para contribuir com a bancada do oeste estou muito feliz deputado Marcos por estar junto com vocês por contribuir e eu quero ter seguido para você secretário Jerry secretário Jerry eu não posso sair do mandato eu estou estreando sem que essas rodovias sejam revitalizadas com a bancada do oeste eu vou estar curso para dar andamento a essas obras, e finalizando quero dizer a todos vocês agradecendo a presença de cada um aqui, o governador vai estar aqui semana que vem para conversar com todos os prefeitos para ver onde está doendo mais para receber as demandas para dar os encaminhamentos e vai fazer anúncios milionários aqui principalmente na questão que o deputado Marcos citou aqui que era essa questão da trifásica o governador chamou a Celeste e a Kazan e disse a eles, vocês querem continuar sendo público então vocês vão fazer o dever de vocês e os quatro anos agora vai ser, todo o lucro vai ser investido em investimentos, e a região aqui vai receber o anúncio de todos os municípios valores expressivos para que elas possamos melhorar a energia, para que possamos dar uma melhor condição para o agricultor dar uma melhor condição para a indústria se instalar e assim também com a casa desculpa, foi um pouco extensa muito obrigado pela presença de todos vocês contem comigo muito obrigado agradeço a participação do deputado Edilson Massoco aqui na mesa ainda falta representante de uma entidade importante eu convido o senhor Gerson Grando presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos de Concórdia CDL para se fazer presente também aqui por gentileza deputado Maurício Cunilati o senhor com a palavra queria dar um bom dia a todos e todas agradecer a Deus a esse dia especial deputado Marcos Vieira em seu nome quero saudar aí todos os membros da bancada do Oeste o Marcos já fez uma entrega de uma emenda parlamentar aí na frente 150 mil uma viatura para a polícia civil e lembrou que em 74 já morava aqui em Concórdia o Marcos já investigado e participou da fundação então aí vamos queria saudar os demais colegas dizer que a bancada do Oeste foi uma revolução que foi feita porque era um puxando um problema para cá outro para lá e trabalhando em conjunto nós temos como bem descreveu o Marcos alcançado grandes conquistas para a nossa região o governo passado quis dar 100 milhões de início para BR-470 não fosse a bancada do Oeste não tinha entrado os 100 milhões para o 63 que está quase pronto e eu quero ser crítico do governo passado acho que um pouco do que se salvou ainda foi aquele dinheiro investido em rodovia federal porque o que o governo Jordinho pegou é um caos antes eu conversava aqui quero saudar o Jerry é um grande colega uma pessoa transparente sempre disposto prefeito vereador que ainda não teve audiência quando tiver vai ver com ele conversa franca os seus secretários técnicos são chamados isso dá para fazer isso não dá para vocês terem uma ideia o deputado Mazur líder do governo falou aí da situação do estado para vocês terem a ideia do absurdo o ex-secretário da infraestrutura falou falou e queria dar a ordem de serviço daquela ponte de laguna sabe quanto custa aquela ponte o projeto 325 milhões ele queria dar a ordem de serviço e repassar para a empresa 100 mil reais para dizer que tinha sido dada a ordem de serviço para aquela pôr no governo existe os senhores que são administradores e responsabilidade maior mais um ano daquele governo nós íamos ter salário atrasado porque era uma irresponsabilidade com o recurso a saúde os senhores estão vendo aí que hospitais superlotados UTI não tem vaga e um governo que recebeu 6 bilhões a mais do governo federal em dois anos então eu acho que o que se salvou foi o dinheiro ainda que foi as rodovias porque pouca coisa foi feita no estado desculpe esse meu desabafo porque eu vi o GR ali e o GR dizendo vamos ser bem transparentes vamos ser claro como está a situação das obras o que dá para ser feito e é assim que a gente tem que dialogar cara limpa isso dá isso não dá isso começa aqui dois meses isso tem que esperar e é assim que vai ser feito quero terminar a saudação só e encerrar minha fala saudando prefeito Pacheco meu amigo de antigo PSTB quando estava eu vinha muito aqui não antes que eu marco mas 2006 2010 quando eu era diretor de polícia chefe de polícia quero saudar a ex-vereadora Monalisa e de Catanduvas que representa aqui o secretário Sorata Casa Civil em nome da Paula e dos vereadores de Água Doce saudar todos os vereadores que estão aqui participando meu amigo Sopel tive a honra de ser seu vice-presidente da Assembleia pessoa muito centrada muito preocupada com as questões do Estado mas com um carinho especial por concórdia né e saudar todas as autoridades aqui presentes nós estamos aqui mais para ouvir o secretário Geri e para os senhores falar dos calos que nós sabemos mas vocês sentem na pele todo dia então parabéns Marcos pela condição da bancada e mesmo que não pareça nós temos conseguido muito e ajudado a melhorar a vida dos catarinãs principalmente do Oeste Catarina obrigado que Deus abençoe a todos muito obrigado deputado Maurício Kudelak convido para fazer luz da palavra o deputado Altair Silva meu bom dia a todos senhores e senhoras nós vamos ser o máximo objetivo possível dado ao tempo que o deputado Geri nosso secretário da infraestrutura precisa para falar do tema mais importante eu quero agradecer aqui o nosso coordenador deputado Marcos Vieira que já fez um relato geral dos trabalhos da bancada do Oeste de forma muito sucinta esclarecedora em nome dele quero saudar também o deputado Kudelak deputado Sareta deputado Masoco e quero saudar aqui o deputado Sopelsa quero saudar o nosso amigo deputado deu um branco agora já é o Mioto meu amigo Mioto que também está aqui presente nessa reunião evidentemente que se nós olharmos para o retrovisor nós vamos encontrar muitas coisas para agradecer eu tenho a certeza que todos os governos que antecederam fizeram o seu esforço inclusive o governo passado eu tenho a certeza que todos os prefeitos que estão aqui sabem que foram muito bem atendidos realizaram encaminhado muitas obras nem todas aconteceram porque o governo vinha com um planejamento vocês sabem que até o ano passado até por volta de setembro outubro os estados recebiam o resultado da tributação dos combustíveis da energia elétrica e das telecomunicações em 25% foi feito um acordo com o congresso nacional e esses valores baixaram para 17% isso significou 600 milhões de reais a menos em receita para o estado a partir de setembro você imagina se o governo anterior mais o governo atual pudesse contar com 600 milhões a mais num caixa todo mês eu tenho certeza que essa agonia seria muito menor mas quero aqui ressaltar também que o esforço do atual governo em buscar recursos muito embora que de financiamento todas as obras que estavam sendo feitas antes eram tudo com recurso próprio do governo do estado um bilhão e duzentos milhões de reais não vai dar nem para refrescar a necessidade que nós precisamos que é algo em torno de seis bilhões de reais para nós realmente fazermos uma reforma como é necessário em todas as SC de Santa Catarina nosso secretário vai ter muito trabalho em 2019 nós apresentamos um projeto que está em tramitação na casa onde cria uma uma fonte de recurso permanente quando estive secretário da agricultura grande dificuldade era falta de recursos porque não tinha orçamento próprio a mesma coisa ocorre na secretaria da infraestrutura que precisa de ter um orçamento próprio então evidentemente com a força da bancada com o projeto que está lá também pode ser articulado com o executivo que é criar uma fonte permanente de recurso carimbado pela manutenção das rodovias catarinenses nós só chegamos a esse ponto por falta de manutenções adequadas ao longo do tempo e quanto menos manutenções adequadas se faz mais caro fica depois para se consertar que é a situação que nós estamos vivendo hoje portanto criar esse fundo nós temos recursos das faixas de domínio temos o recurso que já leia aprovada do deputado Cobalquini 10% sobre a parte que é do IPVA do estado para ser destinado específico a esse fundo outro recurso também de origem governamental para que a secretaria tenha um orçamento permanente para fazer manutenção periódica de qualidade se nós não fizermos isso vamos estar sempre enxugando gelo ademais muito obrigado eu tenho certeza que a bancada do oeste está aqui comprometida no sentido de encontrar as soluções temos um governo também comprometido na busca dessas soluções e temos certeza que o trabalho em conjunto vai frutificar resultado para todos nós muito obrigado senhor presidente agradeço a participação do deputado Altair Silva e passo a palavra ao deputado Jair Mioto bom dia a todos e a todas eu quero ser bem sucinto aqui na minha fala para não ser repetitivo cumprimentando aqui o presidente Marcos Vieira deputado Massoco Sareta Altair Maurício Isopelsa secretário Jerry Comper também aqui os prefeitos Pacheco Kiko de Searo Billy de Piratuba Vanderlei nosso presidente pessoal da FACISC FIESC e eu estive representando a casa quando o governador assinou a liberação de recursos para mais 500 quilômetros de rede trifásica no meio rural que é essencial inclusive para a questão da tecnologia do 5G que tem que chegar também em todos os recônditos do nosso estado e também no ano passado com relação aos 200 milhões para as cisternas que é uma realidade hoje nós não podemos mais depender somente da sazonalidade das chuvas temos que trabalhar essa questão e a bancada está atenta a isso e com relação às rodovias é o nosso grande gargalo hoje Santa Catarina a nossa indústria é a segunda melhor do país nós só perdemos para São Paulo por causa do sistema viário é o grande gargalo da nossa economia é o sistema viário no caso aqui as rodovias então é importantíssimo nós como bancada estamos seis deputados aqui somos 11 deputados e nós buscarmos esses recursos não só para as SCs que é o nosso tema de hoje mas também para as nossas BRs que é importantíssimo foi muito importante a 163 esses 100 milhões que nós conseguimos canalizar para cá e um fator importante deputado Marcos Vieira somos mais de 15 prefeitos aqui mais de 50 vereadores representações aqui e o que é um fator importante também os últimos 12 anos nós somos governados por um governador de lajes e outro de tubarão agora nós temos um governador do meio oeste então deputado Massoco eu acho que aí se abre uma grande perspectiva porque é alguém daqui é alguém que conhece a realidade então como muito bem falou alguém que me antecedeu aqui é um problema crônico nós não podemos jogar no colo do Jorginho com cinco meses isso mas existe a boa vontade dele eu tenho certeza que nós podemos nutrir essa esperança de que muitas coisas boas vão acontecer ao compromisso do deputado Jerry Comper e a bancada é relevante a maior bancada da Assembleia nós pleiteamos lá recursos coletivos mas também recursos individuais somente do nosso mandato nós destinamos mais de 21 milhões de reais em emendas e recursos para o oeste catarinense então o que está acontecendo hoje aqui é uma união de esforços para que nós possamos virar essa página porque não condiz com a realidade de Santa Catarina que é um estado de excelência exceto nas rodovias não nós temos que virar essa página e nós temos que nesse tempo nesse período fazer isso fazer essa transformação para que 70% da nossa economia que é o agronegócio possa ser escoada para os nossos portos Deus abençoe muito obrigado agradeço a participação do deputado Jair Miotti e convido para fazer uso da palavra o seu deputado o nosso deputado Moacir Sopels gente bom dia a todas as senhoras a todos os senhores eu tenho alegria e o prazer de cumprimentar o deputado Marcos Vieira deputado Marcos Vieira coordenador da bancada do S e também o presidente da comissão de finanças da assembleia legislativa e cumprimentar aqui o deputado Sareta nosso também ex-prefeito deputado Mazoco também nosso ex-ex-prefeito cumprimentar o deputado Mioto o deputado Maurício e o deputado que também foi nosso secretário da agricultura deputado Altair meu colega de partido foi meu colega de bancada no meu mandato passado o deputado Gery que hoje é o nosso secretário de infraestrutura cumprimentar o prefeito Rogério me permito em nome do prefeito Rogério todos os prefeitos aqui o presidente da MAUC prefeito do Irani prefeito Fumio cumprimentar confere nosso presidente da Câmara de Vereadores todos os vereadores todos os empresários que estão aqui representando as nossas instituições eu vou deputado Marcos eu vou procurar cumprimentar aqui a imprensa também eu vou procurar ser breve eu tive felicidade de meu primeiro mandato ser vereador Concórdia depois tive a oportunidade de ser prefeito de Concórdia e tive a oportunidade de ter seis mandatos de deputado estadual convivi com governadores de diversos partidos e foi dito aqui por um deputado que nos antecedeu e se não me falha a memória foi deputado Altair todos os governadores sempre procuram como todos os prefeitos sempre procuram fazer o melhor para a sua população nem sempre consegue nem sempre agradam a todos e eu quero me ater aqui a dois assuntos os deputados falaram na eletrificação rural a letra trifásica que é necessária falamos de tantas outras rodovias aqui perto eu sei deputado Nilvo da questão que está Capizala Piratuba outras rodovias que nós precisamos fazer e que nos governos passados tentaram fazer e se eu me ater a dois oito três uma rodovia que deve ter quarenta anos quarenta e poucos anos deputado Sareta nós sempre pensamos em tapa buraco em tapa buraco há cinco anos atrás exatamente há cinco anos atrás quando fui secretário da agricultura do governo Colombo o estado de Santa Catarina não tinha condições de financiar um centavo no banco mundial porque nós não tínhamos limite de financiamento a curto prazo eu sei porque nós pedimos na secretaria da agricultura o banco queria emprestar e nós não conseguimos se buscar o recurso porque nós não tínhamos limite a curto prazo é isso Marcos Vieira hoje Santa Catarina cinco anos depois tem condições de buscar um bilhão e meio de dólar deputado Altair não é um bilhão e meio é um bilhão e meio de dólar são sete bilhões e meio para gastar em quatro anos precisam agilizar podem ter certeza vocês sabem quanto demora para fazer uma licitação para ter uma licitação concluída um projeto concluído então eu só peço que nós vivemos esse oeste de Santa Catarina a vida toda o estado financiando e nós ajudando pagar e aqui deputado masoco você que é líder do nosso governador eu tenho absoluta certeza que o governador Jorginho Melo conhece a situação desse oeste de Santa Catarina e tenho também convicção que não vai deixar de fazer as obras principais que nós precisamos aqui no oeste e a 283 é uma essa região aqui infelizmente nós temos um aeroporto nós temos uma produção que orgulha o estado todo mas nós não temos um voo para a concórdia e aliás agora Marcos você falou nós temos que ir a Chapecó para ir a São Paulo para depois ir a Florianópolis e qual é o caminho que nos leva a 283 então eu quero torcer que esse financiamento saia essa questão de recursos é assim o governo o governo se elege precisa se instalar precisa fazer a equipe dele viu Jere eu tenho certeza que você vai ter recurso na Secretaria de Infraestrutura mas que nós não deixamos que nós não deixamos a 283 mais uma vez e nós nos contentarmos que porque a obra foi licitada lá porque a obra tem esse problema porque a obra tem aquele problema que seja feito mais uma vez um tapa-buraco não dá para aceitar não dá e aqui e aqui eu tenho certeza a bancada oeste unida como está o governador que conhece a nossa realidade e com a possibilidade mesmo que seja com financiamento de colocar recursos no caixa não vamos esquecer de fazer esse caminho que é o caminho do desenvolvimento dessa região a 283 é tão importante para nós ou mais do que a 282 então há de se ter esse reconhecimento e eu tenho certeza o governo atual o governador Jorginho Mello e a equipe dele não vão deixar de fazer essas obras importantes que tem aqui para esse para esse meio oeste eu agradeço a oportunidade obrigado Marcos eu quero trazer aqui você já registrou o compromisso do presidente da Assembleia o deputado Mauro eu estou no gabinete do deputado Mauro quero contribuir com aquilo que posso não vou deixar nunca deputados e prefeitos de me furtar e de poder defender nós não estamos pedindo de forma alguma não estamos pedindo nem um favor essa região aqui contribui para o estado de Santa Catarina e bastante muitas vezes muitas não é a questão de um partido político ou desse ou daquele governador muitas vezes nós não tivemos o retorno daquilo que nós que nós merecemos e eu também me culpo porque seis mandatos de deputado procurei sempre fazer o possível para nós sermos lembrados mas muitas vezes infelizmente nós fomos esquecidos um abraço a todos e muito obrigado nós vamos ouvir agora três prefeitos depois vamos passar um vídeo produzido pela bancada do oeste em seguida ouvir o secretário Gerri para abrir a inscrição vamos ouvir o prefeito Rogério Pacheco de Concórdia o prefeito Kiko Canari de Ceari o prefeito Billy de Piratuba bom dia a todos quero nesse momento aqui cumprimentar o coordenador da bancada do oeste deputado Marcos Vieira e cumprimentando o deputado Marcos Vieira cumprimento também os deputados que aqui estão Mioto Massoco Sareta Maurício Altair o nosso sempre deputado Sopelsa que tenho certeza Sopelsa com a sua experiência também com o seu envolvimento e continuará contribuindo não tenho dúvida para que a gente trabalhe essas ações positivas aqui em prol da nossa região do oeste saudar o secretário Ger sabemos do desafio que vossa excelência tem mas também sabemos da sua competência e da forma como vossa excelência vem tratando essas questões relacionadas a infraestrutura aqui do nosso estado de Santa Catarina saudando saúdo a todas as autoridades já nominadas pelo protocolo também quero aqui saudar a prefeita Neiva saudando a prefeita Neiva saúde a todas as mulheres que aqui estão como prefeito é claro que nós estamos aqui sempre representando vários segmentos da sociedade tem aqui muitos representantes de entidades importantes do município não só do município de Concórdia da região do Alto Uruguai Catarinense autoridades poderes constituídos aqui presentes também e eu confesso deputado Marcos que eu não pensei que nós iríamos ter que retornar tomar essa discussão esse assunto tratando de investimentos relacionados às nossas SCs esse é um assunto recorrente já nós sabemos que já foram dados encaminhamentos com relação a esses assuntos o deputado Sopel só sabe muito bem do que eu estou falando teve participação importante no início também dessas ações junto com outros deputados deputados Marcos Vieira Sareta enfim com relação a esse assunto que já é de mais de 20 anos já da 283 e a gente sabe que isso impacta na nossa vida aqui na nossa economia se nós analisarmos as maiores indústrias de proteína animal estão concentradas aqui na nossa região do oeste e que exportam para os quatro cantos do mundo e agora recentemente a gente observou o estado bateu um recorde de exportação mais de 4 bilhões de reais e aqui falou o deputado Sopel também de que se analisarmos o governo do estado poderia já estar captando recursos em torno de 7 bilhões e meio de reais eu sei que já encaminhou uma captação de 1 bilhão e meio isso já está estaria disponível já então eu acredito que o secretário vai ter que conversar com o nosso governador que é o estino como falou o Mioto aqui e que tenho certeza vai olhar com muito carinho porque não tem nem como discutir aqui mais fazer ações paliativas nesse processo de revitalização das estradas nós temos que dar sequência àquilo que foi iniciado essa é a grande realidade e aqui falando como prefeito e essa dor minha é de todos os prefeitos prefeitos que aqui estão nós estamos cansados já de ter que assumir serviços que é do governo federal é do governo de estado então é uma infelizmente é uma realidade que nós temos que parar com isso nós temos que assumir cada um assumir os seus compromissos e fazer com que isso venha ao encontro dos interesses de toda a nossa sociedade e aqui fala da nossa sociedade oestina que tanto produz que tanto arrecada para o estado para o governo federal e que recebe muito pouco essa é a grande verdade então nós quando eu digo nós eu digo o nosso produtor o nosso empresário o nosso transportador a sociedade ela já não ela não aguenta mais ter que conviver com essas dificuldades que são fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento do nosso estado que é a infraestrutura que é investir nesse setor os municípios agora nós sabemos que nós estamos no início de dois governos é um ano difícil diferente mas nós vamos ter que fazer a nossa parte também se o estado está buscando captar recursos os municípios vão ter que fazer isso também porque temos a informação de que os recursos do plano mil também não vem e isso para nós vai ter um impacto muito grande conversei que o governador Jorginho em fevereiro disse para o Jorginho Jorginho busque um outro nome um outro encaminhamento mas não deixe de repassar esses recursos para os municípios porque isso vai fazer a diferença no teu governo também então eu queria deixar essa mensagem e volto a repetir aqui o Jorginho é um homem experiente é um político que já tem uma estrada já longa eu tenho certeza que ele não vai deixar que essas obras parem porque elas tem que continuar com o mesmo encaminhamento que foi dado as empresas que estão aí que já venceram a licitação que já estão dando sequência a esse trabalho elas não precisam elas não podem retroagir então nós queremos é que efetivamente tudo isso aconteça porque isso vai impactar na vida de todos nós muito obrigado perfeito Kiko Canari aqui na frente né mas eu queria que nessa manhã tão importante Marcos Veira saudá-lo o nosso coordenador da bancada oeste que na verdade é 11 tá somos quase 30% a bancada oeste dos 40 deputados saudar aqui o líder do governo o Massoco muito obrigado para vocês trazerem para aqui para a grande oeste essa nossa audiência que é importante ao Mioto nosso amigo também o deputado ao Sareta que tem duas situações o senhor ex-prefeito e também deputado e também deputados ao Maurício nosso muito obrigado por estar presente ao Altair que conhece também muito bem esse nosso oeste ao Jair que eu estive no gabinete dele quando o Ricardo Grando era ainda secretário me atendeu muito bem e sabe um pouquinho da nossa angústia aqui o deputado Sopelso eu tenho que saudá-lo com muito carinho porque ele para o nosso oeste para a Seara e para toda a região sempre teve um carinho muito especial e o senhor esqueceu uma coisa só foi governador então tem uma trajetória bonita né da vida política que eu acho que eu sempre digo que uma história não se apaga com uma borracha saudo aqui o Vanderlei que é nosso presidente em nome do Vanderlei né e do Rogério que é nosso prefeito anfitrião ao Bire que está aqui a Neiva a todos os prefeitos em nome do meu vice-prefeito Flávio que foi prefeito foi deputado também é nosso agradecimento agradecimento a todos as autoridades nossos vereadores que estão aqui presentes e principalmente o nosso empresário tem muitos empresários aqui do agronegócio e eu quero falar a minha fala vai ser um pouquinho diferente todos aqui falaram muito bem e eu concordo o senhor Pelsa tem 47 anos 76 foi inaugurado esse asfalto nunca foi feito a não ser Tapa Buraco eu acho muito importante sou da área a Gladys não está mais aqui mas tive oportunidade de ser secretário do estado regional e nós tivemos várias apresentações de audiências para não me alongar o projeto está pronto eu acho que é importante concordo torço muito com a Soco para que esse governo vá bem e nós vamos torcer e vamos estar juntos com esse governo com o Jorginho Melo mas também eu preciso colocar alguns dados a nossa região além de ter proteína animal maior do mundo hoje nós temos dois municípios da Malc que representam o quarto maior movimento agropecuário de Santa Catarina um está aqui que é Concorde que é o primeiro lugar o segundo lugar é Curitibano do terceiro em Máfra e o quarto é Seara veja a potência econômica que nós temos aqui Chapecó é o oitavo nós temos um movimento econômico de bilhões Seara é o trigésimo oitavo Concorde é o décimo quarto Chapecó é o quarto maior movimento econômico de Santa Catarina tudo isso requer o que? investimento uma das maiores logísticas Milvo do estado de Santa Catarina está aqui nessa nossa região temos aqui eu sempre digo que Seara não dorme Seara é 24 horas e como todas as empresas ou todos os municípios que tem suínos aves de leite e muito mais nós temos que agregar grãos que levam a alimentação aos nossos produtos ou seja temos uma bacia forte também de leite e eu gostaria aqui ser bem breve enaltecer todas as palavras que estão aqui ao coordenador Marcos Vieira que sempre nos deu muita atenção e nós tivemos Wanderlei em nome de cada prefeito que está aqui de vice-prefeito vereadores nós vamos entregar um dossiê e eu quero comentar bem brevemente esse dossiê aonde nós tivemos o apoio da Secretaria de Segurança do Estado e que isso é público se pegar se pegar de Xancherê de Chapecó Arvoredo que passa Arvoredo que passa do entroncamento de Chavantina que passa do entroncamento de Itá que vem a Seara que vem o entroncamento de Arabutã e vem a Concórdia nos registros de 2019 até hoje incluindo o perímetro urbano que muitas pavimentações passam pelo perímetro urbano e conta como 283 são 45 mil registros tirando o perímetro urbano Secretário de Infraestrutura são quase 5.246 acidentes todos registrados por tipo de acidente isso requer também uma atenção mas eu tenho absoluta certeza que com essa bancada que nós temos que é muito forte nós vamos ter a atenção do Jorginho porque ele é do nosso grande UES tenho certeza absoluta e confio nele então eu gostaria aqui de entregar ao nosso coordenador tanto na questão digital como também é um livro que está aqui é um dossiê em nome da SC283 da 155 jornalístico que está aqui a imprensa é importante toda e qualquer reportagem que ocorreu aqui nosso presidente da Câmara Marco todo e qualquer moção ou documento que há prefeituras e que o nosso pessoal passou para as secretarias ou que seja qual foi o governo nós estamos entregando aqui que eu acho que vai ser muito útil para também o pessoal ter uma justificativa desse grande investimento que será na nossa região então muito obrigado obrigado por todos estarem aqui a imprensa é fundamental e Marcos tenha confiança no nosso governo tenha confiança que a gente vai conseguir sim essa obra tão importante para a nossa proteína animal e também para o movimento econômico muito obrigado que a gente vai conseguir a gente vai conseguir a gente vai conseguir Obrigado. Agradeço a participação do prefeito Kikanali e, pelo que vejo, além desse dossiê físico, também está em meio digital. Vou pedir assessoria que disponibilize a todos os deputados que fazem parte da bancada do Oeste, outras pessoas que estejam interessadas, mas mais especialmente encaminhar ao deputado Jerry Comper, que é o secretário de Estrutura. Prefeito Billy de Piratuba, por gentileza. Depois vamos para o vídeo. Bom dia, pessoal. Cumprimentar nosso deputado Marcos Vieira, coordenador, demais deputados, autoridades aqui presentes. Tenho certeza que todos que estão aqui têm uma dor, principalmente os prefeitos, vice-prefeitos, os vereadores. E a nossa lá, cada um falou do lado deles, eu tenho que falar do nosso lado lá de Piratuba. Piratuba, Capinzal, Prefeito Durini, Baldeceira. Nós estamos cansados lá de tapar buraco naquela arduvia 150, 390, que liga Piratuba, Capinzal. Nós não aguentamos mais. Eu fui a Florianópolis essa semana, na ida já achei três caros trocando pneu. E lá tapa buraco na semana, outra semana está igual. A maior alegria nossa foi quando saiu a notícia que essa arduvia foi licitada. E os trabalhos começaram. E a comunidade, os turistas, todos sabem que Piratuba é uma cidade turística que hoje recebe mais de 700 mil pessoas por ano. E esse pessoal cobra muito dos nossos hoteleiros, nossos lojistas, da população, a situação dessa arduvia. E agora ela está parada. Parada que a gente não consegue entender. Será que a lei é só para o pequenininho? Só para os prefeitos, principalmente menores? Nós, quando licitamos um pneu, licitamos qualquer infraestrutura, nós temos que estar com o dinheiro orçado, separado, senão não sai nenhum contrato. Porque o governo não seria da mesma forma, não teria que estar com o dinheiro orçado lá, separado de uma licitação que ele fez para uma rodovia, ou seja lá o que for? Eu acho que teria que estar. Você vai ter algum equilíbrio financeiro da planilha? Faça-se. Mas a obra tem que continuar. Esse é o apelo que a gente faz aqui, Dorine, para nossos deputados, maçocos líderes do governo, que interfira, o DEINFRA, o nosso secretário, aquela região de Piratuba. Nós também temos o nosso agronegócio, que vai para o outro lado, que é a BRF, Perdigão, que cada dia mais está aumentando os trabalhos, os investimentos lá. Aquilo escoa. Também é um corredor de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e até da Argentina, do Uruguai, dos turistas que passam lá, que vão destino a 470 nas praias. Nós fizemos lá um asfalto de 20,5 km, praticamente novo. Temos aqui nosso vice-prefeito, nosso presidente da Câmara, nossos vereadores sabem disso. O sofrimento para nós conseguirmos esse dinheiro, para nós fazermos aquele corredor lá, que liga 390 também. Mas um convênio de 7 mil milhões e meio do governo do Estado, a obra foi inaugurada em dezembro, e 2 milhões e 800 está para trás do convênio. E os empresários, todo dia ligando para o secretário de Finanças, para o prefeito, e tenho certeza que aqui tem uns quantos prefeitos que estão da mesma situação. que as obras prontas, o pessoal, empresas quebrando, funcionários sem dinheiro, nem para pagar o posto de combustível, e nós estamos aí. O que nós precisamos? Que o nosso novo governo, né, deputados, que olhem para nós. Olhem para nós porque os prefeitos estão sofrendo. Estamos sofrendo e bastante, e como falaram, as receitas caíram um pouco também de todo mundo. Então, eu achei que nós não íamos mais ter uma audiência pública para cobrar coisa que já era para estar pronta e andando muito bem. Tá bom? Não vamos alongar muito. Esse é o nosso apelo do nosso lado de lá. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado, prefeito. Solicito que solte o vídeo. O vídeo foi elaborado pela bancada do Oeste, com assessoria da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Concórdia é a segunda maior cidade do Oeste de Santa Catarina, Com uma população de 75 mil habitantes, o município tem uma economia que se concentra na agroindústria e na agropecuária, e é berço de algumas das maiores empresas frigoríficas do país, abastecendo grandes centros mundiais com carne de aves, suínos e derivados. O Grande Oeste gera um PIB superior a 54 bilhões de reais. Mas todo esse potencial está ameaçado pela falta de infraestrutura das rodovias utilizadas para o escoamento da produção. Nós percorremos diversas rodovias estaduais e encontramos uma malha viária desgastada, com inúmeros trechos em situação precária e com sinais de abandono, em estradas consideradas estratégicas para o desenvolvimento da economia catarinense. Seis rodovias chamam a atenção dos motoristas. Uma delas é a SC 283, no trecho entre Concórdia e Seara, passando por Arabutã. Considerada uma das estradas mais perigosas do Estado, em alguns pontos a falta de sinalização, falta de acostamento e buracos na pista. Na região de Seara, a situação é mais crítica, com sinais de abandono. Neste trecho, há trincamento e desagregação de pavimento, entre vários outros problemas e mais buracos. A região tem grande tráfego de caminhões. A maioria abastece os frigoríficos com carga animal ou leva os produtos já industrializados para as mais variadas regiões. Os motoristas reclamam das condições do asfalto. As rodovias nossas aqui são tudo péssimas. 283 é horrível. Buraco, sem acostamento, são péssimas as rodovias. Péssima, péssima. Já teve algum problema trafegando por aí? Ah, os caminhões vão desmontando tudo, né? É mola, é balanceira, tudo vai estourando. Buraqueira, perigoso. O pessoal fica nervoso porque os caminhões devagar e ultrapassam. Não tem faixa para ultrapassar. É perigoso essa rodovia. Nós trafegamos aqui diariamente aqui pela 283, né? Essa rodovia aqui precisa de reparos urgentes, né? Agora estão fazendo aqui do Rio Ireninha até Chopecó, a terceira faixa, né? Isso era para ter feito já há muito tempo, né? São precários essas nossas rodovias estaduais aqui, né? Isso já está abandonado faz tempo, né? Já essas rodovias aqui, né? Eu acho que isso aí devia ter uns reparos urgentes. Já devia estar pronto isso aí, né? Devia ter feito já esses reparos nessas rodovias, né? Na SC355, entre Jaborá e Catanduvas, mais problemas. Por aqui, não faltam buracos e outros defeitos na pista. É bastante desnível na pista e bastante buracos, né? Bastante buraco, bastante... E o pessoal acaba se atravancando, né? Até presenciei um acidente na nossa frente, né? Tipo, por causa dos buracos, um caminhoneiro segurou, o outro pegou, quase se bateu atrás. Bem complicado, sabe? É muito buraco aquilo lá. Eu mesmo, de carro lá, tinha colocado pneu novo, fui passar lá, dei num buraco lá. Perdi dois pneus que deu num buraco. E quem que paga? Ninguém paga o prejuízo da gente, né? Eles começaram a mexer, mas olha quantos anos faz que estão mexendo lá, né? Nunca termino, nunca... aquele serviço nunca vai pra frente. Principalmente de Jaborá, até no Trevo de Catanduvas. Lá é horrível que lá não tem quem ande lá. Uma das consequências é o aumento de gastos com manutenção dos veículos. Estudos apontam que em uma rodovia mal conservada, o caminhão gasta 37% a mais com manutenção e alto consumo de combustível. Sem contar o risco de vida e a falta de segurança. Os caminhoneiros estão entre os mais prejudicados. O patrão está tendo muito gasto com manutenção. E a gente que está na estrada, a gente não é livre desses meios, né? De estragar o caminhão e tal, né? Mas está bem periclitante. Estoura pneu aqui, quebra-mola. É, dá tudo esse tipo de transtorno aí na viagem da gente. E por causa das más conservações dessas rodovias aí, né? E gasta mais combustível. É, gasta mais combustível. Tudo é gasta, né? Os problemas continuam neste trecho da SC-355, que liga Catanduvas à videira, passando por Água Doce, Trezitilhas e Iomerê. Os motoristas enfrentam muitos buracos em vários pontos. Na SC-154, passamos por um trecho em ótimas condições de conservação, entre Ponte Serrada e Passos Maia, uma raridade por todo o oeste de Santa Catarina. Chegando à SC-350, encontramos a maior obra de pavimentação da atualidade no estado, que vai ligar Passos Maia à Abelardo Luz. São mais de 40 quilômetros sem asfalto, num trecho de grande movimento. Tá feio esse carçamento aí, não tem mais. E aqui tem um movimento grande de veículo que passa por aí. A obra está na região de Passos Maia, mas em Abelardo Luz, os motoristas já estão animados com o asfalto que está chegando. Tá ruim aqui, o pedaço de carçamento aqui tá ruim. Agora logo, se Deus quiser, chega o asfalto até nós aí. Quanto tempo vocês estão esperando esse asfalto? Ah, faz anos, né? Que estão comentando, mais de 20 anos, eu acho, já que... A esperança agora tá grande? Tá grande, cada dia é mais perto, né? O movimento é grande, bastante agricultor, né? Assentamento grande pra dentro aí, bastante movimento. Precisa do asfalto? Precisa do asfalto. Na SC-154, os usuários também querem a pavimentação do trecho entre Ipomirim e Varjeão, ligando o Vale da Produção com a BR-282. A SC-150, no trecho entre Piratuba e Joaçaba, passando por Ouro e Capinzal, também apresenta uma série de problemas. A população quer a conclusão da obra entre Piratuba e Capinzal. Por todos os lugares que passamos, a reivindicação é a mesma, um trabalho contínuo de conservação do asfalto. A gente que é motorista, tipo, a gente teme pela nossa vida e principalmente pela vida dos outros. Porque a gente não tá com um carro convencional, entendeu? A gente tá com um carro que tá levando aqui 16, dependendo, 12, 15 mil quilos. E não é numa freada normal que a gente vai conseguir fazer isso, entendeu? E deles acham que a gente vai dar uma freadinha no caminhão, é a mesma coisa que uma freadinha no carro, sabe? E de vez em quando isso é muito preocupante pra nós aqui, e com essa buraqueira que tá, é complicado mesmo. Estudos técnicos mostram que para cada dólar que deixa de ser aplicado em manutenção, é preciso investir de 3 a 4 dólares na restauração. Um gasto que pode aumentar em 4 vezes. O trabalho de manutenção ajuda a gerar mais empregos, mais renda e promove o desenvolvimento econômico de todo o Estado. O trabalho de manutenção ajuda a gerar mais empregos, mais renda e promove o desenvolvimento econômico de todo o Estado. O trabalho de manutenção ajuda a gerar mais empregos, mais renda e promove o desenvolvimento econômico de todo o Estado. Agradecemos a assessoria da Casa por ter feito este vídeo. Vamos chamar para sua apresentação, sua excelência, o deputado estadual e hoje secretário de infraestrutura, Jerry Comper, juntamente com o gerente de fiscalização de obras da Secretaria de infraestrutura, o Eduardo Cavalho. Primeiro. Uma forma muito carinhosa, especial. E de cada deputado. Então, já foram 47 anos, quando eu tinha um ano de idade. Estou na Secretaria apenas dois meses. Não adianta a gente ficar aqui apontando, culpado ou não culpado, correto? E aquele depoimento dos caminhoneiros, eu fui caminhoneira, minha origem é caminhão. E, na minha época, eu trabalhava com 15, 19, três eixos. Hoje tem nove eixos. Nove eixos. Só que não adianta a gente ficar aqui falando, falando, falando e não resolver. A Assembleia Legislativa, através da bancada do Oeste, os 11 deputados, estão fazendo a sua parte. Mas o governo também está fazendo a sua parte. Por quê? Porque ele está aberto para que a gente possa buscar solução. É para isso que nós estamos aqui, para buscar solução. Agora, a gente tem que ser realista. E ninguém vai vir aqui ou ninguém vai receber vocês lá, no gabinete, para inventar história ou contar mentira. Ninguém vai fazer isso. Mas, se a gente priorizar... Dentro da nossa casa, nós temos problema todos os dias? Nós não temos lá? Todos os dias? Imagina em 295 municípios do Estado. Imagina na infraestrutura, gente. Imagina. E o nosso Estado, por regiões, a região no qual eu represento o Alto Vale, é muito assolado com eventos climáticos. E, lógico, a pior coisa para uma rodovia é a chuva. Mas a gente entende, e a gente vai buscar junto com o Gilberto, que é o nosso coordenador aqui da região, soluções. O governador, Jorginho Melo, não quer que a gente fique falando de governo passado e muito menos de governo futuro. Nós temos que falar do atual governo. E o atual governo começou agora. Fazem cinco meses. E quem é prefeito, quem foi prefeito, sabe? É aquilo que um prefeito aqui falou. A gente tem que colocar a casa em dia. Estava desarrumada? Não sei. Não sei. A gente está buscando resolver os problemas. E onde é que fica a maior fatia? Fica na União. E nós colocamos, nós aprovamos na Assembleia passada, quase meio bi, 468 milhões, na 470, na 282 e na 280. E se nós tivéssemos pegado esse valor e colocado aqui, nessa região, não teria alguns problemas desse resolvido? Teria. Teria. Mas todos os catarinenses andam nela. É verdade. Mas nós temos que cuidar daquilo que é nosso. Isso, uma obra que nós estamos falando, Passos Maia Belado, é uma obra em dois lotes. Ela é mais de 300 milhões. Pago oito. Pago oito. A 283 é quatro lotes. Qual é o valor total dessa obra, Cavale? É. Ali é mais ou menos 240 milhões, não é? 180 milhões? 180 milhões. 180 milhões? Nós pagamos 11 milhões. E isso tudo está para pagar. Isso tudo está para pagar. E muitas foram criadas expectativas. Piratuba, Capinzal. Todos nós sabemos da importância dessa obra. Todos nós. Além de tirar toda a produção que tem, é um ponto turístico muito grande. A minha mãe tem 77 anos de idade. Presidente do clube da melhor idade. Pois, uma vez por mês, eles vêm para lá. E sempre reclamam. E agora estamos com o filho dela como secretário. Nós temos que buscar solução. E nós estamos aqui essa manhã para isso. Para buscarmos soluções juntos. O que é prioridade nossa? O que é prioridade de vocês? Tudo é prioridade. Mas nós temos que ter a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Por isso que a bancada do Oeste, através da Assembleia, está realizando essas audiências para, juntos com o governo do Estado, buscarmos solução. Gente, não vou salvar o Estado, não vou salvar Santa Catarina. Pelo amor de Deus. Correto? Mas eu entendo que eu possa ser, junto com vocês, junto com os deputados, um apoio para a gente buscar o mais rápido possível aquilo que a gente possa fazer juntos. Então, o Cavale, que é aqui da região de Chapecó, engenheiro, fez aquilo que foi nos demandado, deputado Marcos, para a gente fazer um relato rápido daquilo que nós temos em andamento, aquilo que a gente vai continuar. E o governador nos determinou que percorrêssemos todas as nossas rodovias, que a gente possa ver realmente onde está o problema, onde o calo aperta. Que pena que a Assembleia não colocou aqui no vídeo uma restauração que fizemos entre a 282, que é Joaçaba, até Lacerdópolis. Quem tiver a oportunidade de passar naquela rodovia nossa vai ver a qualidade de recuperação, de sinalização, de roçada, de tudo que temos lá naquela SC. E assim a gente vai procurar fazer em todas. A gente sabe da importância que tem em Jaborá, a Catanduvas, prefeito. A gente sabe. A gente sabe, só que nos dê a oportunidade para a gente buscar junto a solução. Nós temos vontade de correr atrás e trabalhar. Nós temos a Assembleia, através do nosso presidente Mauro, parceiro junto com os deputados, que aprovaram o financiamento que a gente possa estar aplicando em todas as rodovias. Mas, para isso, o governador Jorginho Melo precisa do nosso crédito, que a gente possa entregar o mais rápido possível. Isso que nós estamos assumindo compromisso aqui com vocês hoje, através do governador, nós vamos procurar cumprir. Dentro daquilo que nós possamos entregar. Não criando expectativa, não criando nada daquilo que foi criado passado. Ninguém está falando mal, mas a gente tem que ser realista. Foi aberto buraco, foi aberto estrada, foi aberto tudo, criado expectativa que agora a gente não possa entregar. Vou dar uma obra importante, Atalanta e Tuporanga. É na minha região. Uma SC, uma obra nossa estruturante. Dom Pedro I foi lá e prometeu essa obra. E agora a gente começou. Uma obra de R$ 93 milhões, pagamos R$ 1 milhão. Só tem R$ 92 para o governo agora pagar. Só tem isso. E assim nós temos muita pelo Estado. Mas nós queremos ter responsabilidade daquilo que a gente possa entregar. A gente sabe da agonia dos prefeitos. A gente entende que tem lá a obra começada, parou, a empresa foi embora. Que tem convênio que tem que pagar. Prefeito Rogério, a gente sabe de tudo isso. Mas nós vamos estar com responsabilidade junto com o governador para a gente poder acelerar pagamento, a gente acelerar aquilo que a gente possa entregar. Porque uma hora ou outra nós vamos nos encontrar por aí. E eu não quero ser apontado o dedo e dizer foi lá, falou um monte de besteira e nada aconteceu. Por isso a Secretaria está aberta a quem quiser ir lá, reivindicar e buscar solução junto. Assim a gente vai caminhar. Sem falar mal de passado e muito menos de futuro. Falando do presente que é a nossa realidade. Cavalho, apresenta, faz favor. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou engenheiro Cavalho, sou engenheiro de fiscalização de obras lá da Secretaria de Infraestrutura. Eu fiz um pequeno diagnóstico das situações das obras e dos contratos que nós temos aqui na região do Oeste. E também eu abordei algumas das áreas ali do Meio Oeste. Aqui o mapa rodoviário de como é a situação nossa ali. Concórdia está na ponta. Iniciando aqui as obras conforme a pauta do deputado Marcos. Nós temos aqui, na SC390, o trecho de Concórdia Piratiba. Peritiba. Então, Peritiba. Nós temos aqui a manutenção do revestimento asfáltico. Ele já foi concluído no final do ano passado. Então, nós só temos para a entrega de obra. E a manutenção e a recuperação dessa rodovia está no nosso contrato anual da Secretaria. Para a próxima obra, na 283, a que está sendo bem citada hoje, nós temos essa rodovia... O Cavale, só um minutinho. Tem para interromper. Volta ali. Esse é muito importante você explicar. São quatro trechos. Isso. Explica certinho como está cada trecho. Isso. Isso. É importante para a gente não ficar dúvidas. Isso. Esse trecho aqui de Concórdia até Chapecó, na verdade, ele foi dividido em quatro trechos, os quatro lotes, que são Concórdia, Arabutã, Arabutã-Seara, Seara-Arvoredo e Arvoredo até Chapecó. A obra de Arvoredo e Chapecó não está na pauta, porém, ele está em andamento, com o ritmo também um pouco acelerado pela empresa. Já está previsto para o mês que vem o início da pavimentação naquele ponto, naquele lote. Porém, aqui, na região, o nosso contrato da obra entre Concórdia e Arabutã foram dado início à ordem de serviço no final do ano passado. A empresa já iniciou os trabalhos. Eles estão nos serviços preliminares. O que seria isso? Prolongamento de tubos, de tubulação, para adequar a nova plataforma. Estão fazendo o levantamento topográfico. Estão fazendo todas as análises possíveis, por exemplo, a remoção de postes, que será necessário para começar a atacar, realmente, a rodovia em um ritmo mais acelerado. Vale lembrar que quase todo o trecho está em perímetro urbano. Então, nós temos bastante interferências devido a essas construções. Aqui, algumas obras, algumas fotos das obras. A drenagem realmente é o foco principal hoje das obras ali no segmento. Agora, o trecho de Arabutã-Seara, nós fizemos a licitação também ano passado para iniciar as obras, porém, na primeira, ela deu deserta. Na segunda licitação, que foi dada vencedora, e agora só estamos aguardando a... Não, minto. Na segunda licitação, também ainda não foi dado os certames. Então, estamos aguardando a licitação da obra. Não tem empresa ainda para iniciar esses trabalhos. O trecho de Seara a Arvoredo ocorreu a mesma coisa. Foi feita, no final do ano passado, uma licitação, ela deu deserta também, porém, no início desse ano, foi licitado novamente, e daí nós temos uma vencedora. Estamos aguardando agora a tramitação para o início da ordem de serviço desse trecho. Isso para a 283. Até coloquei ali umas fotos de como está lá a situação. Agora, a 467, Jaborá-Ouro. Isso aqui é um segmento que também não estava na pauta, mas é só para deixar, para frisar ali, que nós temos o contorno viário de Jaborá-Ouro, que foi entregue ano passado, e a situação da obra também está bem confortável. Não precisa de manutenção ali. Só a roçada, que são os nossos trabalhos focados naquela região. A SC-150, que é Jaborá-Ouro, Piratuba, Zorteia e Capinzal, nós temos algumas obras, alguns contratos ali naquele segmento. O primeiro é a manutenção da rodovia de Jaborá-Ouro. É uma obra que também já foi entregue há alguns anos atrás. Porém, a roçada e alguns pontos que precisam não são tapa-buracos. Estão sendo feitos reparos de revestimento profundo ali, que é um pouquinho mais... Não fica só o tapa-buraco, só o asfalto na rodovia. Então, está sendo ali executado. Nós já temos ali 93% da obra finalizada. A restauração do trecho, agora também, que foi bem comentado, que é realmente Capinzal, Piratuba, nós estamos ali com a empresa vencedora já desde o ano passado também, foi no segundo semestre. Foi encontrado algumas dificuldades na elaboração dessa obra. A empresa supervisora, que faz o subsídio, a fiscalização, constatou ali vários postes para remoção, relocação de postes para a entrada da pista principal. Como naquele trecho ali está sendo previsto também a implantação de terceiras faixas, existem alguns obstáculos que têm que ser levados ali. Um exemplo deles é aquele cemitério redondo que tem lá na ponta. Nós temos que fazer um deslocamento de trecho. Então, o que a secretaria optou? Para evitar a interferência, para evitar que nós obstruímos esses pontos, nós estamos fazendo uma análise de projeto para tentar readequar o traçado dele. Vale lembrar, nós não vamos mudar a concepção do projeto. O que nós estamos fazendo? É, de repente, alterar o traçado, mudar um pouco a geometria para poder não ter tantas dificuldades no andamento da obra. Deslocamento de postes, ali nós temos um maciço em rocha grande também que pode dar interferência lá na frente, a gente está tentando adequar isso ali. Esses estudos devem estar sendo entregues para nós nas próximas semanas. Só um minutinho, pessoal, vamos lá. Essa obra é uma obra importantíssima. Está aqui o prefeito de Capinzal e está aqui o prefeito de Piratuba, correto? Então, para a bancada do Oeste, para o líder do governo, para vocês, é uma obra que o governador pediu celeridade, celeridade. Existem os entraves que nós temos que tirar do papel, o papel não tem perna, não vai caminhar, então a gente tem que acelerar isso com o Celeste, com a nossa equipe lá de dentro. Então, existe a prioridade do governador Jorginho Melo com essa obra, Capinzal, Piratuba, como a 283, que são os quatro lotes, correto? São prioridades, são obras prioritárias, como Passos Maia, Abelardo Luz. Então, só para entender, essa obra aqui que o Cavalho está explicando, é uma obra que nós temos que tirar do lado das gaventas que estão lá paradas, fazer as coisas acontecerem. Então, é uma obra que vocês podem nos cobrar, que é como prioridade Piratuba, Capinzal, Capinzal, Piratuba. Isso. Estamos desamarrando os nós, que temos hoje ali na obra. E pretendemos, o quanto antes, já retomar os trabalhos. Como diz o secretário, não há hipótese nenhuma de nós paralisarmos essa obra. Essa obra é prioridade do governo. Nós temos também Abelardo Luz Passos Maia, como foi falado aqui também na apresentação, podemos passar, não é? Ali está um andamento bem... Só um minutinho. Essa obra é importante porque ela não pode sair fora. Ela está dentro de um valor de financiamento BNDES. Então, essa obra, ela dá continuidade com certeza. Só para corrigir um pouquinho ali do vídeo, o lote 1 dela, lá em Abelardo Luz, já está em andamento. Nós estamos com 4% da obra já executada. Claro, estamos na fase de terraplanagem, então não aparece muito na parte construtiva, mas os dois lotes já estão em andamento bem acelerado. E para o Mirim Faxinal dos Guedes, nós temos aqui implantação de pavimentação nesse trecho. porém, a obra, ela foi licitada, deu deserta, as duas vezes, ela foi dividida, o projeto foi dividido em dois lotes também, e nos dois casos, certo? No lote 1, a licitação deu deserta e vai licitar novamente, e o lote 2, o projeto de engenharia está para ser entregue nos próximos meses. Acredito que ainda esse semestre, nós estamos cobrando da empresa vencedora do projeto é entregue desse trabalho para já licitarmos no início da semana que vem. Não. Essa aqui é Ipumirim Faxinal dos Guedes. Volta. Vagião. Vagião, é na divisa dos dois, não é? Mas você falou em dois lotes? Sim. Não. Estamos aqui a dois lotes, conforme diz, nós temos aqui, a relicitação da obra no trecho 1 e a elaboração do projeto de engenharia no trecho 2. O projeto de engenharia dessa rodovia foi feito em 2010, lote único, e já estamos na terceira licitação, lote único. A informação que foi passada para nós e do pessoal do departamento de projetos é... Não. Está o problema de uma ponte lá que é fácil ter resolvido. Não, vamos aqui. Essa, Ipumirim Vagião, na divisa com Faxinal. Isso aqui é... Não, isso aqui é... Ipumirim Faxinal dos Guedes. Sim. É a SC. Que é a Vagião. É a SC. Na verdade, ela termina dentro do território de Vagião, mas ela tem 12 quilômetros dentro do Faxinal dos Guedes de lá para cá. Então, eu posso até solicitar, deputado, que seja certo essa correção... Com certeza, é lote único. É, no site da Secretaria. Com certeza, é lote único. Essa obra deu duas vezes deserta, foi licitada com valor muito abaixo do valor, que antecedia as eleições, e no final do ano foi atualizado o valor e foi licitado com valor já alto dentro daquilo que é possível e aí teve vencedor. Peço desculpas, vou corrigir as informações. Mas, com certeza, nós acompanhamos isso, nós deputados acompanhamos isso. É lote único, está na terceira licitação e é uma obra com cerca de, quase 150 milhões. Ok. É uma região altamente acidentada. sim, conheço lá, já fomos lá algumas vezes. O trecho agora da SC355, Jabará, Catanduva, Treve de Tilha, são as cidades que são atravessadas pela rodovia. Nós temos aqui a restauração com aumento da capacidade no trecho Catanduva-Jabará, que também é um projeto bem discutido. O que ocorre? Esse projeto, ele foi concebido com pavimento de concreto. O que nós, na Secretaria, estamos fazendo? A empresa, ele nos encaminhou o processo construtivo dessa plataforma. Esse processo, por causa das máquinas que são utilizadas ali, ela necessita uma ampliação muito larga da plataforma para a máquina poder trabalhar. O Cavale, só um minutinho, explica bem certo por que foi feito lá atrás por pavimento rígido e não o pavimento normal. Porque, naquele momento, o pavimento rígido estava praticamente no mesmo preço do pavimento normal. Correto? Isso mesmo. É isso? Nós estávamos num momento que realmente o material asfáltico estava muito caro. Isso nós estamos falando ali já nos meados da pandemia do Covid. Então, estava muito atrativo fazer rodovias com concreto. Hoje, a realidade é outra. O material asfáltico abaixou de preço, o concreto aumentou muito, o concreto e aço, como é a estrutura armada, então, realmente é um... A secretaria, o que a secretaria está trabalhando? Por ter se tornado um projeto muito caro, nós não vamos mudar a concepção dele, não é a ideia da secretaria. Nós temos o quê? A ideologia de tentar abaixar os custos da obra no processo construtivo. Exemplo, Jaborá, Catanduvas. É um pavimento rígido. Mas nós, no Estado, temos uma obra desse pavimento rígido, que é a Serra Dona Francisca, lá em Joinville, em São Bento, é de pavimento rígido. O deputado só peça, nós não temos empresa para fazer a manutenção. Faz licitação da deserta, porque não tem empresa para fazer manutenção. Então, não é que essa obra não vai ser feita de pavimento rígido. Não é isso. é que está revendo novamente o preço e está fazendo uma reavaliação de projeto. É isso? Isso. Correto? Não perca o projeto. Isso. Não perca o objeto do projeto. Nós temos que manter aquilo ali. Só que há maneiras de nós reduzirmos esses custos alterando o processo construtivo da rodovia. Então, esses estudos devem ficar prontos também nos próximos dias. É uma prioridade do secretário. Ele pediu para nós que entregarmos isso até no final do mês, se não me engano, para já dar serenidade nesse semestre. Aqui é como está a obra lá hoje. Só vale ressaltar aqui nessas fotos. Eu botei manutenção e roçada estão sendo mantidos em todos os trechos que não têm obra. Então, vale... Aqui é a manutenção do trecho Trezitilha e Água Doce. Nós temos concluído também no final do ano passado. Já foi entregue, está sendo executada. A manutenção também da 355 e da 464, Videira e Oramerê. Também nós temos ali o... está no nosso plano de manutenção de rodovia. Opa! É isso. O que nós temos para a região são essas obras. Muito obrigado pela participação do secretário Jair. Ele vai voltar a se manifestar, junto com o Cavalho. Já temos aqui algumas pessoas inscritas. Eu vou pedir para os quatro primeiros inscritos se posicionarem aqui na frente, façam a sua manifestação. em seguida o secretário Jair ele faz o comentário. Vamos chamar os quatro primeiros. O prefeito Vanderlei o Fuminho, presidente da Amalque, prefeito de Irani, presidente da Amalque. Também o Milvo Zancanaro, que é o vice-presidente regional da FASISC, se posiciona à frente. O presidente das associações empresariais, o Cláudio Redim. e também o Paulo Simeone, que é o vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Santa Catarina. Os quatro na frente, por gentileza. Cada um por até três minutos. Eu vou dispensar as saudações aos senhores. Vai direto. E um pouquinho mais rápido. Eu quero me dirigir ao secretário quando o senhor disse que a gente veio aqui para buscar soluções. Primeiro, agradecer em nome da Amalque a todos os deputados e ao governo que está aqui presente. E nós todos, as lideranças que estão aqui, nós viemos aqui para discutir a nossa região, discutir o Estado de Santa Catarina. Nós não viemos aqui para discutir governo hoje. Nós precisamos discutir o Estado de Santa Catarina. E eu quero aqui trazer, secretário Gery, duas soluções aqui. Eu convivo, tenho 30 anos de funcionário público, tenho 16 anos de vereador. Se somar isso, dá quase 50 anos já. eu quero dizer que sempre escutei isso. Tem duas coisas que eu escutei. Nós íamos visitar os governos para buscar dinheiro, eu escutava assim, tem que vender a Celeste, tem que vender a Casão ou buscar um financiamento. Era isso que nós escutávamos. Eu espero que isso não volte a acontecer. E eu quero dizer que as demandas, elas são tão grandes que não é, eu sei, o Jorginho, com certeza, tem a maior boa vontade de fazer o melhor governo do que Santa Catarina já teve. Mas as demandas precisam ter dinheiro para enfrentar isso. E não existe dinheiro para nós, gestores públicos, enfrentar todas as perspectivas da população. E na minha visão, eu vejo, o que eu sugere, que nós temos uma solução muito plausível, o pedágio nas rodovias. Buscar, quem não tem coragem de tomar isso, no futuro, vai ser chamado de covarde. Pode ter certeza. E eu te digo uma, vamos fazer um místico, vamos pegar uma rodovia de alto fluxo, uma de médio e uma de baixo. Vamos fazer um conjunto e a empresa que quiser explorar o pedágio em Santa Catarina, ela vai ter que pegar uma boa, uma média e uma ruim. Porque senão, nós vamos ver, daqui 10 anos, como disseram aqui, que não esperavam voltar aqui, nós vamos voltar daqui 5, 10, os nossos, quem vem depois de nós vai voltar aqui discutir a situação. Outra coisa que eu quero pedir aqui, porque aqui nós temos hoje na Assembleia, a elite da Assembleia. Nós temos o presidente da Comissão de Agricultura, temos o líder do governo, temos o presidente da Comissão de Justiça e Relação, é isso, Marcadeira? Finanças. Finanças e deputação. Então, só falta aqui a saúde e a educação. O Sareta estava aqui que é saúde. Só falta a educação para ser a elite. E o presidente que não pode estar aqui. A educação também é do oeste, é a deputada Luciana Camminati. Pois é, então nós temos a elite dos deputados. Se nós não resolver, não sei o que vai acontecer. Falando em infraestrutura, quantos leitos de hospital foram criados nos últimos dez anos aqui no oeste de Santa Catarina? Quantos hospital públicos nós temos? O regional e São Miguel do Oeste, eu acho que é o Gaiabaço. É isso que nós temos? Nós precisamos ser olhado diferente, porque se tu for no litoral, lá tem as coisas. Vai lá ver se tem as rodovias nesse pedaço que nem nós temos aqui no oeste. Fiscalização das rodovias, que tem rodovia que a capacidade é para transitar um peso, transita três vezes mais, é necessário que o governo fiscalize. É preciso fazer isso. E eu quero trazer aqui mais um alerta. A partir de agosto, deputado, a Defesa Civil já disse que vai ter um elinho aí que vai chover, com rodovias aí, nós temos um ponto aqui em Capinzal, perto de Piratuva, um ponto entre Irani e Lindóia, com possibilidade de queda da rodovia. Então, é necessário nós se alertar para isso. Então, eu trago aqui, se o senhor quiser, uma sugestão, o pedágio, porque nós não vamos ter dinheiro. Vocês já disseram aqui, o governo tem que se preocupar com educação, saúde e segurança. Quem quiser andar na rodovia, que paga. Vocês não falaram que o custo é 37%? Com certeza, o pedágio não vai ser 37%. Ele é mais barato do que isso. E aqui, em nome do vale da produção, eu quero dar uma sugestão também para aquela rodovia 154. Parece-me que o entrave, secretário, é a ponte. Um preço muito elevado, uma ponte. Você não dá para fazer a ponte agora, vamos passar em cima daquela que tem, vamos fazer a malha aviária, vamos passar em cima daquela ponte e depois vamos tocar a vida. Fizemos a ponte depois, agora vamos fazer a análise. a minha palavra seriam isso, só para não me alongar, mas a minha sugestão de resolver o problema também são essas. Milvo Zancanar. Muito bem. Cumprimentando a todos, então, para não nos alongarmos, eu quero dizer, estou recebendo ensinamentos hoje nessa audiência pública excelentes, mas muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. A FASISC fez um estudo durante seis meses com um grande grupo de associações empresariais, de empresários, e chegou à conclusão que a nossa demanda é infraestrutura, rodovias, 64%. E nela não é só transporte, como vocês bem colocaram, são vidas que, com o canal, que a gente perde. E eu queria dizer que eu tenho uma sugestão e uma reivindicação. Até anotei aqui, secretário Gero. E o senhor vai poder dizer para a sua mãe, quando ela visitar Piratuba, mas também pode ir para Itá, os buracos são os mesmos, que ela vai encontrar as rodovias um pouco melhores, porque nós vamos fazer uma sugestão aqui que é bem importante. Prefeito de Capizal e Piratuba. Vamos pensar numa sugestão e que é a CEFUR, a Contribuição Financeira dos Recursos Hídricos, porque nós temos aqui quatro grandes hidrelétricas que contribuem. E o recurso tem que ser investido na nossa região. E ele pode ser na trifásica e pode ser nas rodovias, pelo que se diz. Porém, os prefeitos lembram que tiveram uma diminuição do retorno. Depois, o governo corrigiu, tirou do Estado. E aí, agora, a briga seria que ele recomposesse isso dali. Outra contribuição de dinheiro poderia vir daqueles 5% dos TTDs que as empresas recolhem, inclusive a nossa, que são exportadoras, e que, uma vez, ia na manutenção, passou social, e agora a gente reivindica que volte meio a meio para o senhor para resolver o problema das estradas. Pensando em Sefur, sugestão, aí, o Rio Grande do Sul fez o asfalto que nós achávamos que o Rio Grande estava quebrado, que ninguém ia fazer, da RS-420, Itá até Aratiba. Então, solução temos, vamos colaborar. E aí, eu acho que dia 7 de junho, na FASIS, que nós vamos receber o secretário, e aí, todo esse estudo, nós vamos passar para ele, e vamos dar a sugestão que a gente tem que ter um plano multimodal para toda Santa Catarina. essa nossa sugestão. Não resolver um probleminha ou outro, ou outro. O caos é grande. Então, multimodal e um plano geral do governo. Obrigado. Obrigado também. Cláudio Redim. Bom, bom dia a todos. Quero saudar os deputados, prefeitos, vereadores, entidades empresariais aqui presentes. Eu vou me atirar só a SC283. Muitas das nossas necessidades, mas eu acho que em algum momento a gente tem que ter algumas prioridades. A SIC, alguns anos, tem entre as suas bandeiras a SC283. Então, todo mundo tem uma história longa com a SC283 aqui. com o antigo governador, no início, a gente tinha que... Ele vinha pouco para o extra, isso é inegável, todo mundo sabe. E daí nós tínhamos que começar a falar sobre a 283, a necessidade, a importância dela. Até me lembro que o governador disse que foi numa reunião que não tinha projeto e a gente sabia que tinha projeto. Enfim, o tempo passou e começou a ser alicitado e, enfim, chegamos a esse momento. Felizmente, agora, pelo menos com o atual governador, nós não precisamos por essa etapa de explicar qual a importância da 283. Acho que todo mundo sabe, o governador, tenho certeza, sendo do S, sabe também. O secretário não é da nossa região, mas acredito que já percebeu essa importância. Eu acho que essa é uma obra para o irmão. tem que ser feita e tem que ser feita com a capacidade que está sendo projetada. Foi comentado, de repente, simplificar o traçado, fazer só. Eu acho que nós não podemos abrir mão disso, secretário. A gente tem que manter uma via larga, como foi no vídeo da Lesk, porque os caminhões hoje são maiores e, enquanto tem caminhão, tem caro. Os empresários precisam acessar o aeroporto Chapecó. Muitos hoje estão preferindo de ir a passo fundo, porque a Chapecó leva quase o mesmo tempo e é mais perigoso, inclusive. Então, eu só quero deixar esse relato. Acho que, para nós, é a prioridade número um e é isso que as entidades empresárias, eu acho que, pensam nesse momento. Nós vamos continuar cobrando, cobrando firmemente. A gente sabe que os deputados têm esse foco também, mas não dá para abrir mão. Seria isso, deputado. Muito obrigado, Paulo. Paulo Sibione, vice-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Santa Catarina. Bom dia, pessoal. O presidente Marcos Vieira, em seu nome, cumprimentar a todos. O secretário Jerry falou que é do ramo de transporte, dirigiu um 1519, eu também sou, eu dirigi um 1113. É, o teor de caixa seca é um motor de 5 cilindros. E eu até hoje estou no ramo do transporte, sou vice-presidente da Federação Sesc e também vice-presidente da Cooper Carga. A Cooper Carga é a sexta maior empresa de logística do país e a sede é aqui em Concórdia. Então, talvez, eu acho que das atividades aqui, a que mais sente na pele ou no bolso somos nós. uma rodovia, esse exemplo de Concórdia Seara, que é o tema principal, é qualquer caminhão que cair num buraco que cortar um pneu ou quebrar um fecho de mola, um pneu e um fecho de mola é 8, 10 mil reais. E isso são coisas que acontecem diariamente. Então, eu falo em nome dos transportadores, mas também da indústria, Milvo. A indústria do oeste corre um sério risco de ter um apagão logístico pensem bem nisso, um apagão logístico em função das precárias estradas que estão cortando a nossa região. Então, sinceramente, eu vou pedir emprestado a palavra do Fuminho, que é meu amigo, não tem dinheiro para tudo, pessoal, não vai ter. Ou você coloca pedágio, você faça concessões pedagiadas com preço justo, ou nós vamos voltar daqui 3 anos discutir os mesmos assuntos e talvez, quem sabe, tenha um trecho feito, eu escutei aqui, ah, tem uma obra aqui com 4% pronto já. 4% é dois bueiros feitos, sei lá, derrubaram duas árvores, fizeram uma... Não tem dinheiro, gente. Então, ou você faça concessões com pedágio justo, ou não tem dinheiro que chegue. Desculpa o desabafo, mas quem sente na pele somos nós, transportadores. Vamos ao comentário do secretário Jerry Compe. E vocês podem sentar, por gentileza. Fuminho, Zancanaro, Cláudio e Seu Paulo, né? A gente comentou aqui várias coisas, certo? Essa questão do pedágio, quem anda nas rodovias federais, vamos pegar a 101, vamos pegar aqui a 116, Monte Castelo, Santa Cecília, uma rodovia pedagiada, certo? É uma rodovia que você anda, que você vê, acho que é uns 20 metros para lá da canaleta, isso é tudo roçado, é uma coisa mais linda. Verdade. Mas nós temos que dar um crédito para o governador. Ele quer recuperar todas as nossas estradas, prefeito. Ele quer. Ele quer. Não dando certo isso que vai dar, eu entendo que nós temos que nos unirmos, mais ainda do que estamos, para a gente buscar uma saída, se pedagia ou não. Então, as federais, ele é a favor, mas as estaduais, ele é a favor de recuperá-las. É isso, correto? Como eu falei desde o começo, prefeito, eu não vou vir aqui enganar e nem vou mentir para vocês, eu vou trabalhar olhando nos olhos, correto? E o prefeito não precisa marcar lá. A hora que chega lá, eu falei para o prefeito Rogério, chega lá que eu vou atender. Se é 10 horas da noite, se é 11 horas, não interessa, nós vamos buscar junto a solução. dirigir um 15-9 caixa seca é uma coisa, dirigir um 9 e eixo é totalmente diferente, totalmente diferente. Por isso que nós temos que buscar, sim, sim, que nós tenhamos mais qualidade e mobilidade, mas para isso nós temos que acreditar. Se a gente não acreditar, a gente não vai sair do lugar. Por isso eu entendo, deputado Marcos, que essa audiência pública e o que a gente vai caminhar juntos daqui para frente, a gente vai buscar solução, sim. Não dando, a gente trabalha aquilo que é uma ideia boa que o prefeito deu, que é pedagiar. Não sei se foi claro. Vamos lá, vamos dar. É verdade. Vamos para a última etapa da nossa audiência pública. Se não dá, tem que pedagiar. Os últimos quatro inscritos. Convendo para fazer parte aqui da frente, o presidente da Câmara Municipal de Concórdia, o Fábio Ferri, também o prefeito de Pumirim, o prefeito Hilário, o presidente da Câmara de Capinzau, o Jair Hoffman, se faça presente aqui, e também do empresário Altair Roberto Dalilasti, o FIG, empresário. Fazem os quatro aqui. Por gentileza. Fábio Ferri. Bom dia a todos. Cumprimentar o deputado Marcos Vera, em seu nome, todos os deputados, lideranças, vereadores, prefeitos, e o nosso secretário, mas como vereador aqui também, talvez representando a todos, mas vou falar um pouquinho mais como cidadão, quero dizer, secretário Jerry, acho que vossa excelência talvez teria que mudar a palavra, não querendo lhe corrigir como deputado, sou apenas um vereador, quando o senhor fala que o governador tem que ter crédito, o governador Jorginho tem crédito, ele foi eleito agora, ele foi eleito agora, então ele tem crédito, acho que vossa excelência tem que mudar, ele não precisa que nós venhamos a dar crédito para ele, porque ele foi eleito, se ele foi eleito pela maioria do povo, ele tem crédito. Ele tem crédito. É, então ele tem crédito, então acho que nós temos que mudar isso, parece que está equivocado. Quando a gente fala que não podemos também olhar para trás, eu acho que é errado, sim, precisamos olhar para trás, né pessoal? Eu acho que tem muitos prefeitos aqui que estão com convênios, estão com obras, eu quero dizer para vocês como vereador do PL, que percebo que é uma loucura o que aconteceu em Santa Catarina, e os prefeitos na ânsia de terem obras para mostrar para cidadão que é justo, é justo isso e necessita levar obra e serviço, acreditaram numa situação que não poderiam, acho que foi um pouco de ingenuidade, me desculpem falar um pouco de ingenuidade, a gente vai ficando com os cabelos brancos e a gente tem que aprender algumas coisas na vida pública, a gente tem que aprender, então foi prometido, eu não entendo, a gente tem na Câmara a lei orçamentária e eu queria pedir para o secretário se esses convênios estavam na lei orçamentária quando foi feita toda essa imensidão de óbvio, foi? Portaria, então assim ó, eu fico feliz porque o governador Jorginho tem um pouquinho do estilo Bolsonaro, muito franco, muito político não gosta, mas vai ter que encarar, estive em Chapecó, estava lá o deputado do Massouco, a semana retrasada que estava o Jorginho para conversar com os prefeitos que é o que vai acontecer aqui e ele foi muito franco como disse o secretário, vamos jogar aberto, vamos falar, eu vim aqui para falar com vocês, mas não se preocupe em uma coisa também, não acho que vão chegar a me dizer o que vocês querem que vai acontecer, vamos lá, nós temos que ter responsabilidade com o Estado e ele disse assim, ó, no grande público, e quem quiser achar que não está bom, eu vou dar o endereço lá de Tubarão, aonde mora o antigo governador que vocês fizeram, está certo ele, eu faria a mesma coisa, vamos para frente, vamos para frente, mas nós temos que pensar, plano mil, plano mil, gente, eu preciso abafar como vereador, que é isso, era mil reais por habitante, todo mundo tirou foto, foi fácil, mas e agora, não tem mais plano mil, o nosso prefeito que falou, não tem mais o plano mil, não tem dinheiro para o plano mil, não havia dinheiro, foi uma mentira para fazer política, fazer política, tentar ganhar uma eleição, e muitos prefeitos tiraram foto, sim, com aquele governador, me desculpe, é verdade, isso é mentira, que bom, está aí prefeito, é isso aí, mas tem muito prefeito, não, não vamos generalizar prefeito, não estou generalizando, vamos lá, agora o seguinte, eu tenho, não, 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 vereador Fábio, vamos se ater, o debate, por gentileza, o senhor recebeu, e quem não recebeu, o Bílian, que vai responder, agora o Tribunal de Contas, o vereador, o vereador Fábio, deixa eu lhe pedir, vamos se ater ao objeto da audiência, que é a rodovia, por gentileza, pois é, mas as rodovias estão aqui, agora, nós vamos fazer rodovia com 1%, eu espero, nós, enquanto vereadores, vamos fazer moções, deputado, vamos encaminhar o apoio, porque nós queremos as rodovias, e isso aqui é a vida inteira que a gente quer, mas também não posso achar que tudo vai acontecer da nossa maneira, então, deixar aqui a nossa, como vereador, que a gente vai, enquanto associação dos vereadores, se manifestar, pedir o apoio do Jorginho, para que aconteça a nossa 283 aqui, que ela saia do papel, muito obrigado. Muito obrigado. prefeito Hilário. Ipumirim. Bom dia a todos, quero cumprimentar o deputado Marcos, que coordena essa audiência, cumprimentar todos os prefeitos, vereadores, lideranças que se fazem presentes, acho que é uma audiência de suma importância, e nós gostaríamos apenas de clarear, a questão Ipumirim, Trevo de Varjão, que é um trecho de 26 quilômetros, 18 no município de Ipumirim, e o resto é Varjão e Faxinal. Nós tivemos em 2021, a presença do deputado Marcos, com o secretário de Infraestrutura, onde detalharam o projeto, o último projeto, se não me falo a memória, foi efetuado em 2020, é um projeto que custou 1 milhão e 600 ao governo do Estado, acho que é um projeto atualizado, com uma ponte importante, e nós colocamos que a partir de 2021, quando assumimos a administração, o trecho de Ipumirim era intrafegável. Nós trabalhamos com as máquinas do município 90 dias, recuperamos o trecho, estamos mantendo até hoje, nós tivemos durante o governo do Moisés, duas vezes uma pequena cobertura com pedrisco, continuamos mantendo, mas nós tivemos agora no final, no mandato do Moisés, duas licitações que deram desertas, e uma agora que deu positiva, tinha sido aprovada a TCE, uma empresa de Curitiba, que foi impugnada, aí a CETEP foi homologada. O que nós gostaríamos aqui, a do secretário, é que nos dissesse o seguinte, essa obra, essa homologação, vai ser revisto, vai ser refeito, para que nós possamos chegar na nossa comunidade, e dizer aos munícipes, algo de verdadeiro, que não se continue enganando a população, com obras que vão ser feitas, e nós não temos uma resposta correta. Nós queremos apenas isso, do secretário de infraestrutura, para que nós possamos chegar lá em Ipumirim, e o munícipe que nos questionar, que questionar vereadores, questionar lideranças, nós possamos dizer a verdade, a enganação já está demais. Nós tivemos essa obra, há 20 anos atrás, ela constava de mapas rodoviários, como asfaltada. Muito obrigado. Presidente da Câmara de Capizal, o Jair Waffmann. Então, meu bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o coordenador, o deputado Marcos Vieiras, se me permitisse o nome, cumprimentar as demais autoridades, aqui presente. Eu gostaria de fazer um comentário, em dois pontos, que foi comentado durante a audiência, aqui, nessa manhã. Especificamente, falando da C-150, Capizal, Apiratuba. Eu vi que foi feito o comentário, a reavaliação do projeto. A reavaliação do projeto, e a questão das terceiras faixas. Eu lembro que, na oportunidade em que estivemos, na data da assinatura de serviço, lá no município de Apiratuba, foi comentado que já contemplaria essas terceiras faixas. Então, gostaria que, se o secretário puder nos responder na sequência, ficamos grato. E outro ponto que foi comentado aqui, pelo engenheiro da obra, que está acompanhando a obra, é a questão de que a obra não pode parar. E nós entendemos que não pode, realmente, a obra não pode parar. Mas, pelas informações que nós temos, e que o que nós temos acompanhado, é que a obra está parada. Então, gostaria que também, se o secretário puder, nos dar essa informação, se a obra realmente se encontra parada, se existe uma previsão de retomada dessa obra. Então, seriam esses dois questionamentos que eu trouxe, ou seja, que eu peguei o gancho dos comentários, e gostaria de fazer o secretário da Infraestrutura. E muito obrigado. Vamos já também ouvir o Figue. Bom dia a todos. Eu não sou político, tá? Então, eu não tenho todo o timbre e a manha, como se diz. de tudo aquilo que falaram aqui. Mas, eu vim aqui como empresário e convidado pela Fiesc. E nós temos uma agroindústria, a Frigolace, que fica na frente do trevo, em Seara, que está aqui, os nossos vereadores, secretário, prefeito, vice. não estou para fazer propaganda deles, apenas, nós moramos em uma cidade pequena onde todos se conhecem, onde todos se querem bem. E, nós estamos sentindo na pele o que é, há muito tempo, essa questão da rodovia. Então, Jerry, eu sei que você está pegando um espinho, né? E o Eduardo, eu conheci, porque o Eduardo trabalhou lá em Seara. Quando eu vi ele aqui, só que eu acho que você tinha barba, né? Então, assim, eu anotei algumas coisas aqui enquanto falavam, mas é bem rápido. Seara tem o maior museu entomológico da América Latina, que é o Museu Fritz Plowman. Vocês acham que, com essas rodovias, com os deslizamentos que ocorreram na rodovia de Seara à Nova Teutônia, o pessoal aumentou as visitas para lá ou diminuiu? Com certeza, diminuiu. Os eventos que aconteciam em Seara diminuíram bastante em função. Nós vimos na feira que foi feita lá que muitas empresas nem sequer queriam trazer como é que chama lá? O assoalho para colocar nos standards e por que não pegar aquela rodovia lá, pelo amor de Deus. Nós, Frigolace, nós temos 12 caminhões de entrega, mas nós começamos a contratar terceiros. Por quê? Porque a gente não conseguia cumprir prazo. Aí nós chegamos no cliente sempre atrasado. As grandes redes de mercado, elas têm um horário. Se você chegou depois, azar teu, você não descarrega mais. Então, isso é um estresse muito grande. É chamar a gente de incompetente. Certo? Então, é uma coisa que ganhar um cliente de volta, conquistar um cliente a primeira vez é muito difícil. Perder ele é fácil e conquistar ele de volta é mais difícil ainda. não é? Então, motoristas. Nós temos muitos motoristas que saíram por esse motivo. E lá em Seara, como tem a JBS, que é a segunda, é a maior empresa de Seara e nós, não vim aqui pra Van Glor e a Fregolace, mas só pra vocês saberem, nós somos a segunda maior empresa da cidade. E a gente conhece todos. E lá tem muito motorista de carreta. eles dizem que o pior trecho que existe no Brasil hoje é a SC-283. Nem lá pra cima na Amazônia está pior do que aqui. Palavras deles não me dizem. Sr. Figue, vamos pela conclusão. Eu me conheço lá. Sr. Figue, vamos pela conclusão. Posso terminar? Pela conclusão, então, por favor. Por favor. Então, tá bom. Obrigado, doutor Marques. As trocas de caminhões constantes, um caminhão que durava 10 anos, hoje está durando 5 e 6, certo? As rodovias das praias já citaram aqui. Ai, que bom que a gente tivesse aquela conservação. E nós temos um pequeno frigorífico numa cidade chamada Faxinal de Soturno em Rio Grande do Sul. E lá, pra chegar lá, você passa em Candelária, que é a terra, a capital da América Latina dos descobrimentos de fósseis de dinossauro. Eles refizeram a rodovia que já estava boa. Aí, nos causou uma ciumeira desgraçada. E aí, dizem que o estado lá está quebrado. Bom, eu tinha falado outras coisas aí, mas, devido ao tempo, eu só queria saber, Jerry, você pode dizer pra nós lá de Seara esse trecho aqui de Concórdia, Seara, Chapecó, na previsão de vocês, quando é que ele vai estar pronto? Só isso, muito obrigado. Muito obrigado, vamos ter a participação outra vez, deputado Jerry Comper e do Cavale, mas, antes, vou pedir para que volte a falar também da EC154 e Puberim Vajão, porque, realmente, a licitação foi feita lote único, 26 quilômetros, a um preço inicial de 152 milhões, como houve a desclassificação da primeira e veio a classificação da segunda, ela baixa para 147 milhões de reais, 144 milhões de reais. E em que fase se encontra agora? Ótimo, deputado, primeiro respondendo o Fábio, que é o presidente da Câmara aqui de Concórdia, acho que ele até não está aqui, mas, enfim, quando a gente fala em crédito, lógico que lá em 2 de outubro, em 30 de outubro, o governador teve crédito com o eleitor, correto? Mais de 70% da votação, então ele foi eleito, ele foi eleito pelo povo, ponto, isso não se discute. Quando a gente fala em crédito, é que esses cinco meses, muitas pessoas, muitas pessoas, falando, o governador parou tudo, o governador não vai continuar, não vai mais ter obra, e não é verdade. O que nós estamos fazendo, que qualquer um de nós, que assumíssemos o governo do Estado, nós íamos sentar, analisar, ele nunca foi governador, ele está sendo governador agora, então, para ele ser governador agora, ele quer montar a sua equipe, mas ele quer realmente ver o que ele pode fazer pelo Estado de Santa Catarina, com seriedade, com compromisso assumido e cumprido, e é isso que nós estamos falando. Então, o crédito que a gente pede ao governador é o crédito que a gente pede ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade para que a gente juntos possa fazer o melhor. Isso, o crédito ele teve lá na eleição lá passada, sim. Falando para o Jairo, inclusive é o nome do meu irmão, Jairo, Campizal Piratuba é do governador, correto? Não é que nós vamos tirar faixa, nós vamos diminuir faixa, nós estamos adequando o projeto, correto? Precisamos muito daquela remoção daqueles postes, mas é uma obra que está aqui e vai ser cobrada pela bancada do Oeste através do seu coordenador, o deputado Marcos Vieira, como prioridade nossa. Se é prioridade do governador, se é prioridade de vocês, com certeza é prioridade da equipe da Secretaria de Estado de Infraestrutura. O que eu posso assumir com você é o seguinte, que nós temos que ter celeridade, celeridade que as coisas caminham o mais rápido possível, mas é uma obra que o governador determinou que ela continue, correto? A obra no momento está paralisada pela empresa, já foi solicitado o retorno da empresa para o início das obras, ela só está aguardando esse parecer do nosso departamento de projetos para verificar quais são os trechos que vão ter essas pequenas alterações. Só voltando a falar, as alterações que a gente fala, o que é? volume de escavação, alguma característica de uma interseção, mas não vai ser alterado faixas de aceleração de terceiras faixas, muito menos interseções das comunidades, isso não vai ser mexido em nada, só para a gente frisar bem. Eu sugiro para você para ficar uma coisa bem clara, já que nós estamos aqui nessa audiência, convidar você a ir a Florianópolis, correto? Ir a Florianópolis e junto dentro da nossa equipe técnica da secretaria, a gente vai dar celeridade, nós não precisamos esperar você ir lá para a gente continuar o trabalho, correto? Mas se você for lá, se você for lá, você pode ir lá representando os demais, junto com o Cavale, junto com a equipe lá, para ver realmente como está. Dependendo de nós, nós vamos dar celeridade, porque foi determinação do governador, correto? Fechou. Combinado. O prefeito de Pumirim, eu gostaria que o Cavale, então, explicasse, e prefeito, eu sou muito a favor, muito, as odovias, que nós não temos elas pavimentadas, que são mais de mil e quilômetros, mais de mil quilômetros, cinco mil pavimentadas e mil pavimentadas. Eu sou muito a favor, enquanto lá atrás, como deputado, junto com os demais que nos cobram muito isso, deputado Marcos, da gente poder estar fazendo um convênio com a Prefeitura Municipal, aquelas não pavimentadas. Por quê? Porque o morador que está lá no interior, ele não vai ligar para o GER, nem sabe o que é o GER, de onde é o GER, ele não vai saber do governador, ele vai cobrar do prefeito, ele não vai entender que aquela SC é uma SC. Ele vai saber que a estrada está no município de Pumirim, que ele quer que o prefeito mantenha ela organizada, correto? Então, essa questão, eu brigo muito por isso. E a questão técnica, o Cavale pode responder aquilo que o deputado Marcos falou. E respondendo depois ao Figue-Figue, não tenha dúvida daquilo que nós estamos lutando para fazer as coisas acontecerem. Não tenha dúvida. E sobre os lotes, sobre a obra 2, aí o Cavale também vai responder para vocês. Eu só vou responder o Figue rapidinho, porque o lote de Ceara a Arvoredo, nós estamos hoje com a licitação já homologada, porém, por solicitação do Departamento de Meio Ambiente, o IMA, foi solicitado um inventário florestal daquela região ali para poder fazer as licenças ambientais, aprovar as licenças ambientais e dar início. Então, hoje nós estamos com essa pendência que vai ser entregue pela empresa já esse semestre. Cavale, só um minutinho. Quando a gente fala em IMA, em Polícia Militar, Civil, Infraestrutura, Educação e Saúde, gente, não adianta a gente empurrar o problema para lá. Ninguém está empurrando o problema para o IMA. É um governo só, é o governo Jorginho Melo, correto? Então, nós temos que nos ajudar dentro dos órgãos de governo para a gente acelerar. Se está pronta a nossa parte, tem que ficar a do IMA também. Agora o prefeito Pumirim. Agora o prefeito Pumirim, só para atualizar as informações, realmente peço desculpa novamente pelo meu equívoco ali, o trecho Faxinal e Pumirim, que são 26 quilômetros, é um projeto de 2020, ele foi entregue para a licitação em 2020. Ele foi revisto, mas o projeto original em 2010. Houve a revisão do projeto em 2020. Isso, num valor total de 156 milhões, correto? Houve o certame licitatório ganho pela TCE por 142 milhões, porém, foi entrado com recurso administrativo pela CETEP, que foi dado o ganho de causa por 144 milhões e 260 mil, que é o valor hoje da obra. Certo? Isso foi já a terceira licitação que foi feita ali para aquele projeto. Atual fase do recurso, ele encontra-se em julgamento, o recurso encontra-se em julgamento do administrativo. Ou seja, a licitação ainda não foi homologada pela CETEP, correto? Está na secretaria lá pela nossa, a gerência de licitações, finalizando esse processo, que é um processo exigido pelo Tribunal de Contas vai ser encaminhado para o gabinete para assinatura de homologação do contrato para poder dar início da ordem de serviço das obras. Senhoras e senhores, chegamos ao fim da audiência pública. Eu quero agradecer a presença do secretário o Jerry Compe, deputado estadual e o Cavalo, seu gerente, de todos os deputados que aqui estiveram presentes, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, outras autoridades, em especial também a representação da sociedade civil organizada que se fez presente aqui nesta audiência pública. Que todos tenham um bom dia e um bom final de semana. Muito obrigado por tudo. Obrigado. 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 Obrigado.